Um funcionário dele, recentemente contratado, tinha simplesmente sumido. E o que ele... A reação dele foi assim, ah, então continua pagando o salário dele. Quando ele sair, a gente vê o que aconteceu. Quando me chamaram para escrever novela, eu nunca tinha visto uma novela. Quando eu tive que apresentar uma novela minha, eu falei, como é que eu faço? Eu já sei, eu vou fingir que estou fazendo uma reportagem sobre esses personagens. Você sabe que a Lili Carabina foi uma invenção dos jornalistas que depois eu adaptei para a minha literatura e aí apareceram três mulheres presas disputando o título. E uma delas ganhou, virou a Lili Carabina oficial. A Lili Carabina nunca existiu, foi uma invenção do jornal de minha. Nosso convidado de hoje é escritor, autor de novelas, autor de livros e é jornalista, como ele diz no livro, jornalista será sempre. Isso. E ele está lançando um livro que se chama Meu Passado Me Perdoa, Memórias de uma Vida Novelesca. E a vida dele é o maior barato mesmo, porque eu li o livro, é muito bom. Agnaldo Silva. É um prazer, muito obrigada por ter aceito. O prazer é meu. Nossa, uma viagem para a gente. Eu viajei no seu livro, fiquei muito feliz, muito honrada com a sua presença e muito feliz com o livro. Agnaldo Silva. 81 anos, é isso mesmo? 81 anos, fiz no dia 7 de junho. Sou gêmeo, mas eu sempre digo para as pessoas, eu devia ter 81, mas na verdade eu tenho 65. Não posso fazer nada, né? Dessa vez, no lançamento do livro, eu senti, como foi uma coisa muito corrida, Rio, São Paulo, entrevista, não sei o que. Eu senti um pouco o cansaço físico, da idade, eu digo. Mas a cabeça não, a cabeça continua ótima. Graças a Deus. Foram quantas? 16 novelas? 16 novelas, 18 livros, 4 minisséries, 3 seriados, eu perdi a conta já. É uma loucura, né? A produtividade. É uma coisa que chama muita atenção na vida de novelista, de roteirista de novela, é a produtividade. Vocês estão falando aqui nos bastidores, 35 páginas por dia. Por dia. E acontece o seguinte, você não pode falhar. Quer dizer, alguns falham, né? São notórios. Mas você não pode falhar porque a novela depende do que você vai escrever. E você tem que dar uma certa antecedência aos atores, para que eles possam decorar o texto. A gente não dá essa antecedência, se entrega no dia. Não, tem uns que entregam na sexta para gravar na segunda. A gente entrega na própria segunda para gravar de noite. Mas tem um delay também entre a entrega do autor e a direção, a produção da novela para entregar para os atores. Isso depende do autor. Eu, por exemplo, eu sempre mantenho 30 capítulos na frente. Mas, para a produção, eu só tenho 10. 20 é a minha reserva. Porque se eu disser a eles que tenho 20 guardados, eles perdem na hora. A produção é assim, é voraz. Mas eu sempre mantenho 30. É uma coisa meio obsessiva. Toda semana eu tenho que terminar com 30 capítulos de frente. E sempre mantive isso. Nunca cheguei ao ponto de ter 10 de verdade. Não, sempre 30. E você não vive vida social, não faz nada durante o tempo. Não, inclusive é uma coisa engraçada, porque eu descobri durante a pandemia, que eu me dei muito bem na pandemia, ficando sozinho em casa, comecei a escrever esse livro. E aí eu descobri o seguinte, eu me desacostumei de ter uma vida movimentada. A minha vida é sempre dentro de casa. Então é lendo, é vendo séries, é vendo filmes, é escrevendo. E assim, quando eu saio, saio para jantar, saio para ver alguma coisa, uma peça de teatro, não sei o que. Mas eu me acostumei a ficar em casa. E o pior, a ficar sozinho. A ficar sozinho. Então, às vezes eu recebo umas visitas em casa, mas quando dá 10 horas da noite, eu começo a dar sinais de que, olha, estou com sono. Vassoura dentro da porta ou você boceja mesmo? Isso aí, bocejo mesmo. Você fala também que você varia de casa, não é? Ah, não. Isso é essencial. Você gosta de variar de casa? Porque quando eu fico muito em casa, eu troco de casa. Eu também tenho três casas. Tinha uma casa em São Paulo, tinha uma casa no Rio, tinha uma casa em Lisboa. Não satisfeito, eu tenho mais uma casa em Portugal que fica numa aldeia chamada Alcochete, que é um lugar maravilhoso. É uma aldeia medieval. Às 9 horas da noite não tem ninguém na rua, fecha tudo. Nem os cães passam, os cães vão dormir todos. E aí é de uma tranquilidade absoluta. Então agora você tem duas casas em Portugal. E agora eles decidiram que vão fazer o aeroporto em Alcochete, o novo aeroporto, vão destruir a minha aldeia, mas enfim, minha paz. Sua paz vai acabar. Aliás, a sua paz foi uma coisa que você buscou, você conquistou essa paz, porque a sua vida de menino, de adolescente foi conturbadíssima. Foi, muito conturbada. E mesmo minha vida já de adulto, profissional, os primeiros anos também foi achado alemão. Ao mesmo tempo que eu tinha essa história pavorosa com o alemão, eu trabalhava no Globo, com você. No Globo. Então eu tive até os, vamos dizer, até os 30 anos uma vida muito agitada realmente. E foi então que eu conheci um cidadão, eu sempre falo da dona Flor e seus dois maridos, ele foi o segundo marido da dona Flor para mim, que me botou nos eixos. Não, você tem que pensar no seu futuro, você tem que trabalhar, mas você tem que, sabe, guardar dinheiro, porque um dia você vai ter, vai ficar sem emprego. E aí eu comecei a me orientar na vida, graças a esse cidadão. É mesmo? É. E porque até então era um louco, barrido. Eu saía do jornal e ia para a Cinelândia, que era o lugar mais boêmio da cidade na época. Corria da polícia. Bom, também você correu da polícia, menino, né? Menino, desde menino. Correu da Turma da Lambreta, é uma história maravilhosa. É, a Turma da Lambreta. Maravilhosa no sentido de existir a história deles vencerem, né? Como é que eles chamavam o seu grupo? As Arlequetes. Porque tinha os Arlecãs, que eram os gays mais idosos. Idosos, assim, de 35 anos para cima. A gente eram velhos. Então, nós éramos as Arlequetes, porque éramos meninos de 14 anos, né? Que já levavam uma vida absurda, né? Porque os pais não sabiam de nada, né? Quando eu fui praticamente currado no colégio, sofri um episódio de bullying bastante violento, que eu uso para abrir o livro, né? Fiquei andando pelas ruas, não sabia o que fazer da vida, porque foi uma coisa muito violenta. Depois fui para casa e, quando cheguei em casa, a minha mãe falou assim, por que você chegou? Demorou tanto. Eu falei, ah, porque foi a eleição da Rainha da Primavera no colégio e a apuração demorou. Só não falei para ela que quem foi eleito a Rainha da Primavera fui eu. Que é um episódio de bullying mais violento que eu já ouvi. Ele foi eleito pelos colegas do colégio, como Rainha da Primavera. Só que ele não era candidato, ele, entendeu? Era apenas um menino que já tinha, já dava sinais de orientação sexual, vamos chamar assim, diferente dos outros meninos. Isso. Mas o pior é que, depois da eleição, aquilo resultou numa violência e eles tentaram me lixar. No colégio. Tentaram me lixá-lo. Fui salvo pelo pastor, porque o pastor viu que aquilo ia terminar mal e foi lá e conseguiu conter os caras. Que eram todas crianças, né? Da minha idade, né? E depois aí eles vão para a praça, eles têm esse tempo na praça que a turma da Lambretta, que eram os, digamos, os bad boys, né? Da época. De Carpinha. De Recife. De Recife já. Que ele nasceu em Carpinha. É, mas foi para o Recife. Foi para o Recife. E tentavam debochar, fazer bullying, né? Hoje a gente chama de bullying. É, mas nós éramos muito, nós dávamos uma resposta, né? Fazíamos quebravamos os faróis das Lambretas deles. Agora, quando acontecia, dá-se dessa turma pegar um de nós, aí eles partiam para a violência física e não adiantava. Batiam, né? Entende? Era terrível. Depois viraram todos cidadãos, assim, fomos conhecidos. Mas você chegou a encontrar eles depois e ter aquela situação do bullying, do bullyingado? Do colégio? De se encontrarem depois, adultos e tal? Não, adultos não. Mas no colégio, isso foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu tive que voltar para o colégio como se nada tivesse acontecido. Mas o episódio foi tão violento que parece que houve um acordo entre eles. Não se tocava mais no assunto. Depois eu soube que o colégio pensou até em me expulsar. Mas como me expulsar se eu não fiz nada? Para apagar da história, né? Então aquele assunto foi abafado, ninguém falou mais nada disso, eu continuei a estudar lá. Mas, assim, eu hoje em dia, quer dizer, naquela época eu não tinha condições de perceber isso. Mas depois é que eu percebi que naquele momento eu deixei de ser uma criança. Porque eu passei por um momento tão radical de violência. E duas horas depois de chegar em casa e fingir que não tinha acontecido nada, né? Que isso me... Sabe, eu deixei de ser criança nesse momento porque eu tive que fingir. Uma coisa que criança não faz, adulto é que faz. Criança não faz bem. Eu tive que dizer para a minha mãe, não. Criança escancara logo. Pois é, escancara logo. Mas acho que a sua mãe teria uma coisa se você tivesse escancarado. Sim, minha mãe, como toda mãe, era amantíssima, né? Era uma mãe que, sabe... Tipo leoa, né? Pois é, capaz de fazer as coisas mais incríveis pelo filho, né? E alguns deles te inspiraram? Porque tem um episódio da Tonha, não é Tonha dos Milhões? Não tem vários episódios nas minhas novelas que começam com figuras dessa época. Quer dizer, que eu retomei a Tonha, por exemplo, que era um vigarista profissional, embora fosse ainda uma criança, ele era um pouco mais velho que a gente, tinha 18 anos já, mas ele tinha cara de menino e isso facilitava o trabalho dele. Ele dava golpes terríveis, entende? Era um vigarista mesmo, né? E ele inspirou o Comendador? Não, 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 o Comendador foi outro. O Tonha me inspirou o personagem de Duas Caras, que é também um vigarista, que se dá bem na vida, né? Quem é o Antônio Fagundes que fez? Não, era o... Ah, meu Deus do céu, me dei um branco agora. O ator é o Dalton... Um galã, um grandão. Dalton Vig? Vig, Dalton Vig. Dalton Vig. Mas ele em criança, claro, é outro ator, né? E essa história foi a... Era a Tonha, a Tonha dava golpes incríveis, sabe? Mas os personagens parecem que caem no colo do Aguinaldo, por exemplo, a Griselda, né? Griselda. A Griselda era a senhora, pois é. Que era exatamente aquilo, era uma mulher, uma portuguesa, que ficou no bairro de Santa Tereza, no Rio ficou viúva, né? Tinha filhos para criar e não sabia o que fazer. E aí, como ela aprendeu a fazer coisas em casa, de torneiras e, sabe? Tomadas. Tomadas e coisas assim pequenas. Ela começou a oferecer os serviços no bairro, né? Andava com uma maletinha, exatamente como a Griselda. Só que ela foi... E assim, ela era muito aceita, porque naquela época as mulheres não eram de bom tom, uma senhora chamar um homem... Ah, a ausência do marido para consertar alguma coisa. Mas ela foi se masculinizando, porque aí ela passou a usar um macacão, andava com aquela coisa, né? Uma maletinha de ferramenta. Como era portuguesa, já não tirava o bulso, né? E aí ela ficou muito masculina, né? Mesmo assim, era uma figura do bairro, né? Dona Antonieta. E eu gostava muito dela, né? Porque ela chegava, era de uma eficiência, você entende? Ela fazia questão de fazer o serviço perfeito. E anos depois, enfim, na estampa, eu usei a Dona Antonieta na Griselda, que a Lília Cabral que fez. Fez maravilhosamente bem. Todas as minhas novelas. E tem histórias de jornalismo, histórias de jornal, tudo isso, né? Que a gente vai guardando, né? E eu sou meio vampiro, eu uso tudo, né? Entende? Essa coisa de, sabe? Lili Carabina, aquela mulher da Baixada, que dizia que era um travesti. Não era uma mulher. E depois apareceu. Você sabe que a Lili Carabina foi uma invenção dos jornalistas, que depois eu adaptei para a minha literatura. E aí apareceram três mulheres presas, disputando o título. E uma delas ganhou, virou a Lili Carabina oficial. A Lili Carabina nunca existiu, foi uma invenção, né? Do jornal de minha. Porque o Agnaldo foi promovido, num determinado momento, o grande editor de polícia. Polícia, é, é. De polícia do jornal. Isso. Isso estamos falando do Globo, né? Do Globo. E foi muito engraçado porque o Evandro, o Evandro... Evandro Carabina de Andrade. Evandro Carabina de Andrade. Eu me lembro que eu tinha... Eu era Copdesc, né? Tinha reescrito uma entrevista com a Uilsa Carla, né? E no dia seguinte o Evandro entrou com o jornal na mão e falou assim, quem reescreveu essa entrevista com a Uilsa Carla? O Frejá, muito vivo, falou, foi o Agnaldo. Entregou logo. E o Evandro vira pra mim e fala assim, daqui a um dia você vai ser o editor de polícia. Não sei porquê, não tinha nada a ver com o assunto policial, aquilo. Mas não sei o que é que ele viu. O que é que ele viu, né? Acho que foi o tom da matéria. Porque o jornalismo policial, as mudanças que ele fez no Globo, na reportagem policial, foram incríveis. Valorizaram muito as notícias de polícia. E eu me tornei repórter policial graças à Uilsa Carla. É mole? E que ano foi isso? E eu que me tornei repórter do segundo caderno do Globo, graças ao Copdesc e Agnaldo Silva. Vou explicar. Eu fiz uma matéria do enterro do Vianinha e entreguei a matéria. O chefe de reportagem não gostava muito de mim, então me escalou pra essa matéria, porque era fora do meu horário e tal. Fazia parte do bullying que ele fazia comigo. Só que o Agnaldo não sabia de nada. O Agnaldo lá, Copdesc e tal, fui lá, fiz a matéria, entreguei a matéria, fui embora pra casa. No dia seguinte, o Evandro me chamou e eu morri de medo e o meu chefe de reportagem, esse rapaz que não gostava de mim, por isso não vou dizer o nome dele, ele falou, doutor Evandro, quer falar com você. Achando que ia levar uma bronca. Achando que ia levar uma bronca. Eu fui naquele escaninho, peguei a cópia que a gente fazia com papel carbono, aí peguei a cópia com papel carbono e fui pra sala do Evandro morta de medo, vou ser demitida. Aí cheguei lá e ele falou, ninguém mexeu nessa matéria, quem foi o copdesc dessa matéria? Foi o Agnaldo Silva, morrendo de medo. Aí ele falou, você quer ir pro segundo caderno do Globo? Que maravilha! Imagina se eu não queria ir pro segundo caderno do Globo, trocar o chefe de reportagem que não gostava de mim pelo poeta Félix Jataíde, pelo Carlos Menezes, pelo Fórdio Atala, Atala, pois é. Pessoas delicadíssimas no trato. É, é. Agnaldo Silva foi responsável pela minha ida pro segundo caderno do Globo e a minha ida pro segundo caderno do Globo me fez ir pra TV e me fez toda a minha história. Você foi decisivo na minha vida. Mas assim, naquela época eu tinha muito prazer em, eu pegava os textos dos repórteres, porque o repórter escrevia aquilo no calor da hora, né? Você não tem tempo pra aprimorar, né? O que saiu, saiu, ainda mais que era a máquina de escrever. É impossível você ficar consertando. Você tinha tempo, tinha prazo, você tinha que entregar pra oficina. Quando chegava pra mim, que era o copydesk, eu pegava o texto e fazia o que o repórter não teve tempo de fazer, né? Porque eu era muito rápido, né? Eu era muito rápido. E você escreveu muito bem, né? Uma pilha de matérias aqui, pronto, né? E aí dava um up, né? Então era assim. Traduzindo, traduzindo pro público. O Aguinaldo não mexer na matéria, não reescrever, deixar o meu texto e tal. Eu fiz, foi uma honra, assim, inacreditável. É porque o copydesk, ele lapidava o texto dos outros. Pois é, lapidava, exatamente. Agora, tinha matérias, realmente, que você não passava a mexer, né? Era uma, 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 era muito bom, né? Mas tinha grandes figuras do jornalismo, o Merval, o André, o Eurico Andrade, essas pessoas todas que ficavam, né? Tinha pessoas incríveis. O Globo foi uma escola maravilhosa. Foi uma escola, foi uma escola. E o Evandro foi muito importante pro jornalismo, pro jornalismo carioca, né? E brasileiro, né? E depois na própria TV, ele também foi muito importante. Que ano foi isso? No Globo, acho que foi em 75, 76. É, eu saí em 78. É, foi que eu saí já no final do E-Bando, que nós tivemos duas brigas homéricas, né? Mas ele sempre me perdoava. E depois, a última briga foi quando eu, 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 eu saí do Globo, pedi a ele pra me demitir, porque eu recebia o fundo de garantia, na época tinha, nessa, tinha essa coisa, nem sei se tem ainda. E aí, ele me demitiu, eu falei pra ele que tava em crise, que tava realmente, ele tava abaixando aquilo, eu não saía daquilo, era sempre a mesma coisa. Ele me demitiu e um mês depois a TV Globo me chamou. E aí ele achou que eu tinha dado um golpe nele, ou seja, eu consegui que ele me demitisse pra não pedir demissão, né? E nós tivemos uma briga que durou muito tempo por causa disso. Ele mandava cartas, eu mandava cartas, eu não tinha isso, eu mandava cartas. Até que um dia ele também foi pra TV Globo. E aí? E aí acabou a briga, né? Mas foi, era uma figura, né? O jornalismo naquela época tinha grandes figuras. Algumas do mal, mas tinha. Não, mas era muito bom, o Globo foi muito bom. Você ficou preso também durante a ditadura? Fiquei. Não, eu fui trabalhar no Globo no dia 1º de novembro de 1969. E no dia 5 de novembro eu sumi. Não fui trabalhar e sumi, simplesmente sumi. Ninguém sabia onde eu estava, ninguém me achava, ninguém me viu. E aí, claro, eles presumiram que eu devia ter sido preso, né? E eu realmente tinha sido preso, estava na Ilha das Flores. E tem uma frase clássica que me disseram depois, quando eu saí da cadeia, que houve um momento em que eles tiveram que falar para o doutor Roberto Marinho que um funcionário dele, recentemente contratado, tinha simplesmente sumido. E o que ele, a reação dele foi assim, ah, então continua pagando o salário dele. Quando ele sair, a gente vê o que aconteceu. E isso era novembro, então eu fiquei preso novembro, dezembro, janeiro. Saí no dia 10 de fevereiro, né? E quando eu saí, tinha três meses de salário, mais o décimo terceiro. Eu fiquei rico. Graças ao doutor Roberto, né? Dizem que ele dizia uma frase que era dos meus comunistas, cuido eu, né? Não, parece que a frase, ele chegou a dizer em uma reunião com militares que o pressionavam para que ele mandasse aquela gente toda embora, né? Porque o Globo acabava sendo uma espécie de salvo conduto, refúgio. E aí dizem que a frase dele foi essa, não mexam com meus comunistas, né? A frase foi essa. Que maravilha, maravilhosa. Era uma figura maravilhosa. Ele tinha um apartamento lá no jornal, né? No último andar, mas ele tinha também um escritório, uma sala. E no alto da porta, na redação que dava para a sala do doutor Roberto, tinha uma placa assim, é proibida a entrada de pessoas estranhas. Eu falei assim, isso deve ser para mim. A vida inteira foi chamada de estranha, pelo padre, por não sei quem. Por todo mundo. A gente tem que te entregar uma caixa de suplementos. Você toma suplementos? Tomo todos. Tomo todos, eu estou viciado. Porque esses suplementos adotam para os fãs que são da melhor qualidade mesmo. Ah, que ótimo. Aí tem cúrcuma, tem glutamáster, tem creatina, tem melatonina, tem ômega 3, tem coenzima Q10. Montei que montou o kit, né? Montei o kit. Para o Aguinaldo, eu montei pessoalmente. É, porque eu montei com as vitaminas que eu... Ótimo. Com suplementos que eu mais gosto, assim. E que eu acho importantes. Não, eu tomo todos os dias, eu já deixo a bandejinha lá com os comprimidos todos da manhã seguinte, né? Antes de dormir, eu vou lá e faço a bandeja do café da manhã, que eu mesmo preparo. Mas eu já deixo os comprimidos todos lá. E tem que ser paradinho. É, e às vezes tem gente na minha casa hospedada e diz, mas o que é isso? Você está doente? Eu falo, não, eu estou ótimo por causa disso. Eu estou ótimo por isso. Você está ótimo mesmo. Como é que você faz? Você bota num potinho fechado? Num potinho fechado, eu deixo todos. Deixo também tomo remédio para pressão, essa coisa toda. Mas deixo tudo ali fechado, né? Entende? E de manhã eu abro a caixinha. É porque o Duda é muito rigoroso com isso. Não, porque a Lidinha bota naquelas caixinhas que tem o dia da semana, sabe? Segunda, sexta, quarta, quinta da semana. Eu faço dia por dia, todo dia, entendeu? E tem um dia que eu tomo. Só na segunda-feira que eu tomo só uma, que é a vitamina E, que são 7 mil unidades. Então o médico diz, só não toma nada, só essa. Mas o resto da semana eu tomo todas elas. Você toma tudo direitinho. E você segue direitinho? Ah, sim. Os preceitos médicos. Agora mesmo eu esqueci. Quando eu vim para cá, eu vim do Rio para cá, de volta, e cheguei aqui e descobri que eu tinha esquecido o saquinho onde eu guardo os remédios todos. Só que quando eu viajo, eu trago sobressalentes. Quer dizer, eu trago... Já falei para o Patrício que vem para cá semana que vem. Traz o meu saquinho que está aí. Você é todo organizado, né? Eu sou muito organizado. Olha, eu sou terrível, sabe? Sou obsessivo, sou obsessivo. Minha mesa de trabalho, minhas coisas todas, eu sou obsessivo. Tudo lugar e ar de quem mexer, que você saberia. Pois é, mas isso mantém a gente, né? Se você começa a jogar um sapato para lá, uma coisa para cá, não sei o que, daqui a pouco você está, né? Não faz a barba mais, não toma banho, né? Fica boa a vida, né? É tudo organizadinho. É organizado. Mas você sentiu muito o impacto dessas novidades de smartphone, notificação que chega toda hora? Não, meu telefone está sempre sem som, né? Por isso que às vezes eu demoro. Está sem som, né? É a única arma que eu tenho, porque senão fica entrando toda hora. Cada vez que entra uma coisa, faz um plim-plim, que é terrível, né? Mas eu não... Você sabe que eu fui o primeiro a usar processador de texto na Rede Globo, que ninguém queria usar. Eles achavam que aquilo diminuía a criatividade. Olha só, computador, né? Eu me lembro que na época do Vale Tudo, para fazer um conserto no texto, a gente tinha que escrever na máquina uma linhazinha, depois colar lá em cima do... Por favor, hoje, não, você apaga e escreve de novo, né? Eu fui o primeiro a usar o processador de texto, que era um projeto de computador. Era uma coisa jurássica, né? Era um dinossauro. E aí me dei muito bem com aquilo, até fiz um anúncio, eles me pagaram para fazer um anúncio com o processador de texto. Ah, meu irmão, garoto propagando. Garoto propagando, pois é. Foi o único que eu fiz. Quer dizer, porque não me ofereceram outros, claro. E aí depois passei para o computador, também fui o primeiro. Tinha autor que disse assim, eu me recurso a usar computador, não quero. Isso vai cercear a minha criatividade. Olha que estupidez, né? A criatividade não está nos dedos, está na cabeça, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E então me dou muito bem, né? Mas às vezes eu me desorganizo um pouco. Agora mesmo eu estou escrevendo umas coisas que me encomendaram, mas eu não posso falar sobre elas por enquanto. E tenho que usar um programa chamado Final Draft, que é a coisa que os roteiristas todos usam, né? Só que eles mudam de versões. A versão que eu tinha era da época do sétimo guardião, né? Ou seja, 2018, né? E depois disso chegaram outras, várias outras versões, mas que eles vão aprimorando aquilo. E você tem que comprar, né? E eu fui usar a minha e descobri que não, sabe, não funcionava. Agora já consegui descobrir, comprar uma outra que está funcionando. O Agnaldo tem uma coisa muito interessante, que é o pioneirismo. Ele foi o primeiro a usar o processador. Ele também foi o primeiro autor, eu acho, a compartilhar parcerias. Ah, sim. A dar parceria para outro escritor. Não só aceitar a pessoa como co-novelista, vamos chamar assim, como colaborador, mas dando crédito como parceiro. É, qual autor? Agora não estou me lembrando quem foi o primeiro. O primeiro foi Ricardo Linhares e Ana Maria Moretz, foram entietas, né? E os outros autores protestaram. Não, cada um tem que escrever sua própria novela, né? Mas eu acho que a novela, eu não tenho essa, essa, ah, eu sou o dono da novela. A novela é como jornal, é feito por uma equipe. Talvez esse meu espírito de jornalista tenha influído nisso. A gente sabe que o jornal é feito por uma equipe, né? E a novela é a mesma coisa. Você tem quem escreve, tem quem dirige, tem quem produz, tem os atores, tem quem atua. Todo mundo. Então, por isso que uma novela refeita nunca será a mesma, porque cada vez muda, né? Você vai fazer o remake da novela tal. Não vai ser a novela tal. Podiam até mudar o nome, porque vai ser outra novela, né? Entende? Então, eu tenho esse espírito de equipe que veio do jornalismo e acho que funciona na novela. Claro que tem que ter uma cabeça, né? Alguém que lidera aquele... Tem um maestro, né? Mas, assim, na medida do possível, eu dou liberdade às pessoas. Às vezes eu faço uma cena na escaleta, que a gente chama, que é o pré-capítulo, né? Eu tenho uma ideia legal na escaleta e entrego para o colaborador. E quando ele manda para mim, eu desculpo que ele fez outra coisa e fez melhor. Então, eu não vou dizer, não, você não fez o que eu mandei. Não, né? O que ele fez está ótimo, eu aceito, né? Eu tenho essa coisa e funcionou. Funcionou. Hoje em dia... Uma das primeiras novelas que você fez, também você entrou para dar sequência a um trabalho do Dias Gomes. Isso, isso. O Roque Santeiro. O Roque Santeiro. Pode ser que foi uma... Acho que o Tieta fez mais... Deu mais audiência média do que o Roque Santeiro. Mas teve um belíssimo dia em que o Roque Santeiro deu 98 pontos. Só os televisores. Só onde estava faltando luz, as pessoas não estavam vendo o Roque Santeiro. Mas o mais engraçado é o seguinte, porque o Dias não quis escrever. A novela era dele, mas ele não quis escrever porque estava em outra, sei lá, viajou para a Europa. Mas ele me designou para escrever a novela. E ele já tinha deixado, acho que, 30 capítulos escritos da primeira fase, quando a novela foi censurada. E quando eu lia aquilo, eu pensei, que bobagem. Isso é uma bobagem, gente. Mas eu sou gatilho de aluguel, eu tinha que escrever, peguei o estilo dele, aquela coisa meio fasesca, e fui em frente. E quando eu vi o sucesso da novela, uma coisa estrondosa, eu pensei, meu Deus, como eu estava enganado. E estava enganado era eu. Era eu, não era o Dias Gomes, era eu. Depois você fez com a Glória. Não, não, a Glória, nós fizemos juntos uma novela, uma sinopse, trabalhamos juntos há algum tempo, mas depois eu saí. Na verdade, quando eu fui escrever novelas, eu nunca tinha visto novela. Eu trabalhava à noite no jornal. E a televisão parava às 11 horas, lembra disso? Às 11 horas, só acabou o hino nacional e a televisão saía do ar. E só voltava no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Então, eu saía do jornal às 11, às vezes mais tarde, chegava em casa, não via televisão, não via novela. Aos sábados eu via, sim, uma coisinha, mas aquilo não me empolgava. E não tinha como ver coisa gravada, né? Pois é, não, eu via no capítulo do sábado, quando eu estava de folga, porque eu folgava um sábado a cada 15 dias, aquelas coisas de jornal. Eu via, mas quando me chamaram para escrever novela, eu nunca tinha visto uma novela. E aí eu pensei assim, como é que eu faço? Primeiro, eu fui trabalhar na Roque Santeiro, que já era uma ideia criada pelo Dias. Quando eu tive que apresentar uma novela minha, eu falei, como é que eu faço? Eu já sei, eu vou fingir que estou fazendo uma reportagem sobre esses personagens, né? Que eu entrei na intimidade deles e agora estou escrevendo uma reportagem para o jornal. Então, foi assim que eu comecei a escrever novela. E minhas novelas até hoje têm um pouco isso. A impressão que você tem é que você está falando, só que você está escrevendo sobre a vida daqueles personagens, como se você fosse um observador, que é o jornalista, no caso. E deu certo, né? Mas e a parte do diálogo? Eu imagino que escrever diálogo deve ser uma coisa muito difícil, muito diferente. Mas eu sempre fui um homem da rua. Então, eu sei como as pessoas falam, entende? Nesse projeto que eu estou escrevendo agora, eu trabalhei até 5 horas da tarde, e tem cenas, como é uma novela urbana, contemporânea, a linguagem dela é assim. Eu fico pensando, mas por que eu tirei isso? Eu tirei de ouvir. Porque eu vou no supermercado, eu vou na farmácia, eu ando nos lugares onde todas as pessoas vão, mas eu escuto o tempo inteiro como é que elas falam. E a linguagem vai mudando, né? Então, assim, as primeiras cenas que eu escrevi, eu digo, mas eu estou, sabe, eu estou por dentro da coisa, porque eu continuo ouvindo bem, né? Isso é ótimo. Você percebe muito bem o outro, né? É, eu percebo. Chega assim uma coisa meio arriscada. Mas você também não foge muito, você vai ao restaurante, né? Ah, sim, não, eu vou a todo lugar, supermercado, eu vou quase todo dia, adoro no supermercado, ficar lá ouvindo as coisas que as pessoas falam. O supermercado é tipo o museu do tempo atual, né? É, o que as pessoas falam, pois é, né? Eu acho que conversas, né? E as pessoas falam com você? Sim, eu tenho esse problema, me reconhecem muito, né? Porque a internet popularizou a nossa imagem, né? Mas, às vezes, eu me dou mal. Porque, às vezes, eu estou num restaurante sentado e tem alguém, uma figura qualquer que me chama a atenção, por um gesto, uma coisa, um jeito de falar, e eu fico olhando, né? E, às vezes, a pessoa percebe e, algumas vezes, é engrossado. O que é que está olhando? E aí, eu tiro os óculos e falo assim, o quê? É o meu truque. Ou seja, de óbvio, eu não chego nada. É, você se apoia nisso mesmo. Isso, Aguinaldo. Mas você usa, por exemplo, sei lá, no marketing, as pessoas meio que categorizam os padrões de comportamento das pessoas. Você usa o tipo de temperamento, personalidade? Você usa alguma estrutura externa para falar esse tipo de pessoa é mais extrovertida? Ela é mais reativa? Você diz quando eu escrevo? É, para criar os personagens. Não, é engraçado porque os personagens brotam, né? Quer dizer, brotam e, talvez, isso seja um processo meu, mas inconsciente, né? Cada personagem tem um jeito de falar, né? É uma coisa que brota. E só brota quando eu escrevo a primeira cena. Ah... E aí aquela pessoa vem, né? Sim. Entende? Vem e toma conta, né? Eu sempre digo isso, que a certa altura os personagens tomaram conta da novela. Eu só estou registrando. Como se fosse um RPG, né? Que é aquele jogo que você joga o dado para saber qual é a chance da coisa acontecer. Mas eu sou muito obsessivo, na verdade, com os diálogos. Às vezes eu fico, assim, cinco minutos, dez minutos, por causa de uma palavra que eu sei que não é aquela. É terrível isso. Hoje mesmo eu fiquei, sabe, tem uma menina que ficou grávida e ela sabe que o pai não quer aquela criança, porque ela é muito nova e ele também é muito novo. E eu queria usar a palavra, a maneira como ela, assim, não convence, mas como ela meio que arranca um compromisso do cara. e diz assim, olha, nós vamos ser pais, né? Eu falei, nós vamos ser pais, é uma coisa tão solene, né? Para uma menina de 15 anos, que é uma menina de 15 anos. E aí fui e fiquei burilando, burilando, até que descobri o jeito dela dizer aquilo de uma maneira que o cara se toque, né? Olha, a vida de criança acabou, né? Você tem que usar a palavra exata e, ao mesmo tempo, na novela ser muito coloquial. O tempo inteiro você não pode fazer um diálogo poético, né? Não pode. Tem que ser coloquial e na veia o tempo inteiro. É quando o ator mexe no texto e o improvisa, você se ofende. É o autor que se ofende à morte. Não, eu não aceito, não aceito. Porque, veja bem, tem um problema na novela, embora eu diga que a novela é um trabalho de equipe, e é, né? Só quem sabe o futuro da novela é o autor. E, às vezes, tem uma cena, uma palavra ou alguma coisa, uma reação que vai resultar em cenas futuras. Mas só quem sabe disso é o autor. Quando o ator, ou menos que o ator, o diretor, começa a mexer nas cenas, ele pode estar estragando a novela sem querer. Porque alguma coisa que eu ia usar ali, não apareceu aquilo. Na minha última novela, o Sétimo Guardião, aconteceu muito isso. Eles pensavam coisas que tinham resultados lá adiante. Eu já tinha escrito, às vezes. Então, é complicado o processo. Mas tem... Cacos, eu admito. E tem atores que são mestres nisso. Por exemplo, o Lima, os Cacos do Lima, do Arte, são fantástico. Você dizer... Ah, não quero que você faça isso. Isso é uma loucura, porque ele faz e arrasa. E você tem atores preferidos? Porque no livro você diz, você coloca a Bete Faria como um ícone da sua carreira. Porque nesses meus personagens populares, a Bete, sabe? Ela não precisava nem falar, andar, as coisas. Ela tinha tudo. É engraçado porque era uma moça de classe média, se não me engano, era filha de militar, essa coisa toda. Ela filha de militar. Mas ela tinha uma capacidade de parecer uma mulher do povo, que era incrível, adorava. Foi a maior artista com quem eu mais trabalhei. Eu adorava isso, porque você soltava e a Bete multiplicava. Então, ela tinha essa coisa. Tem muitos atores que eu gosto de trabalhar, que são os meus favoritos. Mas é um time muito grande. Quem são os seus favoritos? Ah, é um time muito grande. É um time muito grande. Você tem personagens assim imperdíveis. A Nazaré Tedesco, por exemplo. É, é. A Nazaré saiu de uma Nazaré mesmo. Jura? É, uma senhora chamada Nazaré, mas eu não vou dar mais detalhes. Ela não era má, mas ela era daquele jeito. Ela era uma mulher devoçada, crítica, irônica, ria. Tinha uma vida assim, muito, muito. A Nazaré saiu dali. O resto, não. Quer dizer, a figura saiu dali. Mas não o resto, não. O resto é inventário. Então, primeiro vem a figura e depois vem a história? Ou às vezes vem junto e às vezes vem separado? Não, às vezes vem junto. Às vezes vem junto. Quando eu comecei a escrever a Nazaré, aconteceu uma coisa muito desgraçada. Falei, foi o seguinte, quando eu estava escrevendo, chegou no capítulo em que ela mata o Tarcísio Meira e aí diz que não pode mais andar, fica na cama, não sei o quê. E aí houve um momento que eu falei assim, essa mulher estava ficando muito pesada. Porque até ali não era a Nazaré, que vocês viram, né? Essa mulher estava ficando muito pesada. O que é que eu faço com ela? Ele está na cama, não andava. As filhas, a filha adotiva e a suposta filha cuidando dela. Eu falei, já sei. Vou fazer ela ir no cabeleireiro. Quando ela está sozinha em casa, de repente ela levanta, vai no banheiro fazer xixi e dali resolve que vai cuidar do cabelo. Meu cabelo está horrível. Vou cuidar. E ela vai no cabeleireiro e quando volta, volta. Porque ela não era loura, né? Quando ela volta, volta loira e linda e Nazaré. A Nazaré que eu achava, e aí virou aquela vilã, que era super bem humorada. E a Renata, que se não fosse a Renata, não tinha a Nazaré, não tenho a menor dúvida. A Renata foi brilhante. Foi brilhante. E ela curtia muito fazer aquilo. Tinha cenas. Tem uma cena que ela desce com uma corda de lençóis para fugir de um cara. E quando eu vi a cena, meu Deus do céu. Ah, Renata, tem uma senhora. Como é que eu faço uma coisa dela? Só que eu olhava para a cara dela e eu via que ela estava curtindo fazer aquilo. E você assiste a novela? Assiste. É obrigatório. Você tem que assistir, tem que falar com o diretor. Depois disso, se for o caso, né? Eu sempre dei sorte, porque nunca tive problemas. Quer dizer, tive na última novela, mas também não chega a ser uma tragédia, né? Mas você tem que falar, trocar ideias, tudo isso, né? E depois ir dormir, né? No meu caso, eu acordo às cinco e meia da manhã quando estou escrevendo novela. Agora também mesmo? Não, depois de 41 anos de televisão, o meu horário de acordar é esse. Durante a pandemia, por isso que eu escrevi esse livro, porque durante a pandemia, eu acordo às 10 horas... Aliás, eu estou num esforço pessoal de convencer minha mãe a escrever uma autobiografia também. Pois é, cara! Tem que escrever, tem que escrever. Por favor. Eu não tenho uma vida que merece. Não, tem sim, tem, tem. Você tem uma vida, você escreve em muitos bastidores. Você tem histórias do jornalismo, da televisão, que tem que ser registrado, porque hoje em dia já não se faz mais isso, né? Já não se faz mais isso, porque a coisa é mais mecânica. Nós não. Na nossa época... Na nossa época é uma coisa terrível, mas tudo bem. Mas é. Na nossa época, eu acho que... Talvez porque não havia computador, essa coisa toda, internet, celular... As relações eram mais... Na nossa época foi ótimo. Então, a gente tem que fazer o registro. Imagina o Rio de Janeiro dos anos 80, 90. Quando a gente se divertiu, horror. A gente tem que fazer o registro disso, né? Entendeu? Porque depois... Depois se perde. Depois se perde. Ouvir. Tem que fazer. Ouvir. Eu estou convencendo... Mas eu vou voltar para os personagens do Agnaldo, porque o Agnaldo lançou a Marília Gabriela, atriz. Isso. Lançou. Foi o filho de Viviana Araújo, que você também lançou? Também, também. Viviana Araújo, arranha de bateria do Salgueiro, arranha de bateria... Tem uma escola aqui em São Paulo também, que ela é arranha de bateria, que fugiu agora o nome para mim. Porque, para mim, a Viviana e o Salgueiro são unha cutícula, assim. Eu não consigo separar. Ele lançou como atriz. Mas ele fez Maria do Carmo. Pois é. Que é a minha mãe. É a sua mãe mesmo. Não, é o nome da minha mãe e o personagem tem muito dela. Tem muito dela. Essa história é muito engraçada, porque no meu primeiro trabalho como jornalista, ainda no Recife, em 1961, eu acho, é, 61, foi cobrir a campanha do Arraes. Eu conto essa história no livro. Foi cobrir a campanha do Arraes no Sertão. Porque, naquela época, o Sertão era um feudo dos coronéis e a direita sempre ganhava as eleições. E, naquele ano, tinha um candidato de esquerda que tinha chance, que era o Arraes. Então, o jornal onde eu trabalhava, a última hora, que era do Samuel Weiner, me escalou para acompanhar a caravana do Arraes pelo Sertão. E foi uma coisa terrível, porque os coronéis não recebiam ele, ninguém queria saber. Mas, um dia, nós chegamos em uma cidade chamada Belém de São Francisco, que é uma cidade na beira do Rio de São Francisco, a margem do Rio de São Francisco, que é uma cidade muito bonitinha. Chegamos lá, teve o comício, o Arraes falou, não tinha nem 500 pessoas na plateia. Fomos dormir no hotel e saímos de lá muito cedo. E ainda com sono, nós viajávamos num ônibus. Os jornalistas iam no micro-ônibus, os outros não iam nos carros. E, quando a gente vai passando na margem do Rio de São Francisco, ainda estava amanhecendo, uma bruma. Eu vi uma mulher no meio do rio dando banho num bebê, com lenço na cabeça, dando banho num bebê. E, justamente, quando a gente vai passando, ela ergueu o bebê de dentro d'água e fez assim. E eu achei aquilo uma coisa tão espantosamente invulgar, para o horário. Não sei, aquilo ficou na minha cabeça. Isso foi em 1961, eu acho. O Arraspa e o Leite em 1962. Isso ficou na minha cabeça durante anos, esquecida, até que, em 2004, eu escrevi essa cena em Senhora do Destino. Olha só. Com a Carolina Dickmann, no Rio, levantando a filha e dizendo assim, vai dar tudo certo, minha linda. E dá tudo errado. Mas depois dá certo, porque novela é novela. 40 anos guardado na cabeça, fermentando. Mas a cena é bonita mesmo. Muito bonita. Era uma coisa assim, tão, sabe, insólita. Uma mãe com a criancinha. Era o jeito que a mulher levantou. Parecia que ela estava adorando a criança, o bem-menino Jesus. E essa hora da manhã, o dia nascendo, uma hora imprôpria até para dar banho no bebê. Então, minhas novelas sempre partem de... É, vai aparecer um conselho tutelar para protestar o bebê. Nossa, sim. Minhas novelas sempre partem de coisas assim que eu vi. Sabe? Você foi observando. Mas é incrível a sua vivência, porque teve... Quando ele vira repórter de polícia e um especialista nisso, depois ele viaja com o Doc Comparato, pelo Nordeste. É, para fazer o Lugão. Depois ele faz o Daniel Filho, tem uma participação importantíssima na sua vida. Foi ele que me avalizou. Que botou você na TV assim, botou você de autor. Ele viu em você um... Tem uma reunião que ele conta no livro, que é na casa do Daniel, que é com o Serran... Serran, o Doc, o Antônio Carlos Fontoura e eu. O Antônio Carlos Fontoura e você. E naquela época eu não tinha experiência, não via televisão. Tinha acabado de sair do Globo. Não é o que o Plantão de Polícia chamava? Era o Plantão de Polícia, com o Carvana, a Denise Bandeira. Foram três anos de série, três anos de temporada. Foi um sucesso aquela série. Isso, muito antes das séries emplacarem. Era uma série de ficção. Era uma série de ficção, que se passava numa redação do jornal e o protagonista era um repórter chamado Valdomiro Pena. Eu que dei o nome dele de Valdomiro Pena, porque tinha na época um repórter chamado Otávio Ribeiro, tem até uma foto minha com ele, que ele tinha uma mecha de cabelo aqui, branca, então chamavam ele de Pena Branca. Pena Branca. Eu trabalhei com ele no O Jornal e depois no Globo. O Pena Branca era uma figura, porque ele era o único repórter de polícia atormentado que eu conheci. E era um grande repórter, porque os outros não tinham tormento nenhum. Eles eram capazes de mexer nos bolsos do cadáver sem entrar em crise. O Pena Branca, não, era cheio de tormentos. Era sensível. Mas era um grande repórter. Era uma figuraça, sim. Aliás, o Globo tinha uns repórteres, Albeniza, Albeniza, primeira mulher repórter de polícia que eu conheci. Não sei nem se tem, agora deve ter um nome. Quando eu entrei na redação do Globo, em 1969, ela era a única mulher na redação. A única mulher na redação. Albeniza. E era repórter de polícia. Repórter de polícia. É incrível como isso funcionou. Depois Agnaldo viaja para o Nordeste para fazer Lampião e Maria Bonita. Isso. Teve outra série também com o Doc, não é? Não, fiz Padre Cícero também. Padre Cícero, logo em seguida. Depois viajamos para a Colômbia para escrever o último episódio do Plantão de Polícia, que afinal não foi gravado, porque aconteceu um problema qualquer. E a Colômbia era... A Colômbia era... Full of Spices. Colômbia era a época do Pablo Escobar. Não, era um pouco antes disso, mas já tinha outro. Já tinha o nascedor. Já tinha o homem. Era terrível. É muito bom. Autor. Você veio dessa parte de escrever laudas, que era por lauda que você recebia, não é? Você era escrivão, era o quê? Ah, não. No cartório. Não, pois é. Eu trabalhava no cartório, não é? Eu fui... Porque eu trabalhei no primeiro, na audiência da navegação, na zona, na zona do cais, porque de noite era cais e de noite era cais e de noite era zona. E eu frequentava os dois turnos. E aí, depois de sair daí, fui para um banco e fui... Acabei sendo demitido depois de três meses, porque naquela época eles faziam... Essa cena da demissão é incrível. Eles faziam um levantamento da sua vida. Eu fui trabalhar atendendo campainha. Era um contínuo, de luxo, um garoto, uma criança. E aí, um belo dia, o gerente-geral do banco, o seu Jairo, eu me lembro até hoje, era um homem austeríssimo, me chama lá na sala dele e me dá uma coisa para ler. E eu li. E ele falou, isso aí é um depoimento do padre, acho que era o padre Rocha, que era o meu professor de latim no colégio salasiano, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite, e pagava o meu colégio. O pai dele mandou ele pagar o colégio e ele pagava. E aí, isso aí é um depoimento do padre Rocha sobre você. Você confirma? E o depoimento do padre, que eu adorava o padre, porque eu adorava latim, adorava estudar latim, sempre adorei. O depoimento do padre era terrível, porque ele dizia que eu tinha, como é que se diz? Tendência sodomista. Ele dizia que eu parecia, era efeminado, e tinha visíveis tendências sodomitas. Eu não sabia o que era sodomita. Não era uma palavra usada na época. E quando o seu Jairo falou assim, você confirma isso? Eu falei, confirmo. E aí fui demitido. Sem saber o que era, o que estava sendo acusado, embora eu soubesse. Eu era esquisito. Você captou a essência, mano. O que o padre Rocha... E depois continuei frequentando o colégio, fingi que não tinha lido aquilo do padre Rocha. Eu era o melhor aluno dele, entendeu? O pior era isso, era cruel. E aí fui trabalhar na agência de navegação. Não, tinha saído da agência de navegação. Fui trabalhar no banco. Saí do banco e fui trabalhar no cartório como datilógrafo. E quando eu entrei no cartório... Quando eu entrei no cartório... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Quando eu fui trabalhar no cartório, tinha um problema que era o seguinte. O dono do cartório era um homem chamado Bianor Batista Villela, um homem seríssimo, com os bigodes, aquela coisa bem pernambucana. E aí a pessoa que me levou falou assim, só tem um problema. É que ninguém consegue entender a letra do doutor Bianor. Todos os datilógrafos são demitidos por causa disso. Vamos ver se você consegue entender, porque os caras não conseguem. Aí botaram o livro assim do meu lado, deu na máquina, digita aí. Aí eu... Cara, eu entendia tudo que o doutor Bianor escrevia. viria um fenômeno. O doutor Bianor, quando viu aquilo, falou assim, você agora só trabalha para mim. Acatado. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque tudo era feito na base da trilografia. Não havia nada de xerox, computador, nada disso. Você fazia uma escritura com cinco cópias, carbono, era uma loucura. e aí os caras começaram a me oferecer, como é que vocês dizem, a me oferecer dinheiro para eu passar as escrituras dele na frente dos outros. E alguma vez eu aceitei, claro. E aí comecei a ganhar dinheiro. Nos intervalos do trabalho, eu não ia almoçar, não ia almoçar. Aí eu aproveitava para escrever minhas coisas, usava a máquina do cartório para escrever minhas histórias, minhas coisas todas. Ah, por isso que você publica um livro tão jovem? Eu trabalhava no cartório quando saía o livro, mas isso é uma outra história do Newton Faria, que foi o primeiro jornalista da minha vida, que foi o cara que leu, porque eu falei para ele que brincava de escrever. Eu não sabia que eu era escritor. E aí ele falou uma frase que eu não esqueço nunca. São duas frases que eu não esqueço. Uma é essa do Nilson e outra é a da Clarice Lispector. Quando eu lancei o livro no Rio, meu primeiro livro, com 16 anos, quando eu entrei na livraria que eu vi a Clarice, não sabia quem era, mas eu vi aquela mulher linda me olhar com aqueles olhos enormes. E perguntei ao Fernando Sabino quem é essa? Ele falou, é a Clarice Lispector, ela quer lhe conhecer. E aí eu fui lá. E aí ela me deu um beijinho e falou assim no meu ouvido. Eu falei, primeiro, muito prazer, ela tinha uma voz meio, puxava no R. E eu falei, muito prazer, mas você é um menino ou é uma menina? Essa é a frase icônica. A outra, qual era que eu ia dizer? A da brincadeira, do livro. Ah, sim. Aí o Nilson falou assim, o Nilson Faria falou assim, me mostre os seus brinquedos. E eu dei um livro meu para ler, de 154 páginas, um romance que eu tinha escrito nas minhas horas vagas, chamado Um Pálido Silêncio. era um nome bem francês. 154 páginas. Com 15 anos. Isso no... E aí ele... Mas eu já tinha escrito há uns dois anos atrás, daquela época. E aí ele leu, e aí depois eu fui lá no Jornal do Comércio, porque a gente sempre se encontrava lá e descia para tomar um cafezinho, essa coisa toda. E aí ele falou assim, olha, eu li seu livro. Eu falei, ah, é? E o que achou? Ele falou assim, você não brinca de escrever, você é um escritor. Aí eu falei para ele, eu já escrevi outro? É? Eu já escrevi outro. Aí ele falou assim, então você deve mandar para a editora. Eu não sabia nada disso de editora, como é que era, não sei o quê. E aí justamente naquela semana chegaram no Recife, o Fernando Sabino, o Vinícius de Moraes, o Rubem Braga e o Paulo Mendes Campos, que tinham fundado uma editora do autor, era o nome, e foram lançar os livros deles, que claro, eram os primeiros publicados pela editora. E aí eu resolvi mandar o livro para a editora, vi o... Qual dos dois livros? A brincadeira ou o... Não, o último, o segundo, que chamava-se Redenção para Jó, que foi publicado. Mandei para eles com uma carta desaforada, começava assim, eu sou um caso raro de precocidade e intuição. Começava assim. Na brincadeira já pulou para o caso raro de... E aí pensei, bom, ou eles ficam impressionados ou me mandam lá, né? Aquele lugar. Aquele lugar. E mandei. Uma semana depois, eu recebi um telegrama, que era uma coisa que tinha naquela época, ninguém sabe o que é hoje em dia. Ninguém nem sabe o que é hoje. Um telegrama do Fernando Sabino dizendo assim, gostamos muito do seu livro, queremos publicar. Pronto. Mudou a minha vida aí. Olha que loucura isso. E você tinha quantos anos? Eu tinha... Quando o livro saiu, eu tinha 18. Nessa época, eu tinha 16. 16 anos. O livro saiu, eu acho que não tinha completado ainda 18, que saiu um ano depois do telegrama. Isso para um menino, não é? Lá no Recife. Debaixo do maior preconceito, não é? Pois é, que sofri. Ainda tinha que correr da turma da Lambreta. Eu corria bem, você sempre correu bem. Não, eu ganhava 100 metros rasos, eu ganhava fácil. Ele corria muito. Eu fico muito impressionada com isso, porque realmente você é um menino precoce, mesmo. Você tinha razão na apresentação que você fez. Eu fui muito precoce. O fato de eu ter que trabalhar, e acho que a partir dos 14 anos, meu pai sempre me botou nos melhores colégios. Esse colégio... O teu pai não era rico, era um homem pobre. Não, meu pai era um homem pobre, trabalhava numa loja de peças de automóveis, que também era posto de gasolina, era o único na cidade. Carpina. Quando eu terminei o primário, como não tinha o curso ginasial na cidade, ele mudou, foi para o Recife, entende? Por causa disso, porque ele queria que eu continuasse estudando. Meu pai foi muito incrível. Tinha um irmão 11 anos mais velho, que nessa altura já morava no Recife e trabalhava. 11 anos mais velho do que eu. Quando nós mudamos... Você era quase filho único já, já tinha meio que... Exatamente. Quando nós mudamos para o Recife, e aí eu fiz o ginásio, que foi pago por ele, que foi quando aconteceu esse episódio todo de bullying e tudo isso. Quando eu acabei o ginásio, aos 14 anos, ele disse, agora você vai trabalhar e pagar o seu colégio. Porque naquela época, a criança trabalhava com carteira assinada. Você tirava a carteira profissional do Ministério, eu tenho a minha até hoje. Porque as crianças hoje trabalham, só que não são pagas. Naquela época, a gente tinha direito a INSS, a tudo isso, férias no SESI. É porque não tinha tanto conceito de infância, essa coisa lúdica, era uma coisa mais no mini adulto. Exatamente. E aí eu passei a trabalhar e a pagar o meu colégio. Então, fui muito precoce. Tinha aquela vida secreta. Sim, mas você tinha um talento, porque um monte de garotos devem ter trabalhado em cartório, no banco. Ah, não, não. Eu tinha essa mania de escrever, que era uma mania, entendeu? E tinha um senso de observação, uma curiosidade em relação às pessoas, que era fruto da minha vocação de escritor. Eu sempre olhava para as pessoas e não queria, não eram pessoas apenas, eu sempre tentava descobrir se elas tinham história ou imaginava que história elas teriam. Isso é uma doença que me afeta até hoje. E até que ponto a hostilidade da vida real te levou ao mundo da escrita, da ficção? Sim, primeiro que eu era filho único, segundo que eu era asmático, terceiro que eu parecia uma menina, a Clarice Trisbeck tinha razão, eu parecia uma menina. E parecia mesmo? Porque parecia, isso causava uma impressão muito dúbia nas pessoas, porque as pessoas não podiam... Também tudo naquela época, porque hoje até que seria administrado. E tinha uma coisa muito engraçada... Nessa época, asmático também não podia fazer nada, Pois é, era asmático. Fica quieto aí para não ter crise, não é? Exatamente. Eu me lembro que na minha primeira comunhão, que eu tenho uma foto linda que está no livro, eu com a Bela na mão de paletó e gravatinha, barboreta, naquele momento eu estava tendo uma crise de asma. Foi um dos piores dias da minha vida, o dia da minha primeira comunhão. E aí, quer dizer, então eu era uma criança muito... Minha mãe era superprotetora, com toda razão, ela já percebia que eu precisava de proteção. E aí, e eu era muito cercado por mulheres, eu tinha um grupo de mulheres que meio que me adotava como se eu fosse uma delas, né? A minha madrinha de Crisma, que morreu agora no mês passado com 97 anos, 98 anos, Dona Lurdinha Rangel, era uma pessoa adorável, adorável, sabe? Ela me tratava como se eu fosse uma menina, inclusive eu tinha um apelido que era Guina, era uma coisa meio, nem era dúbia. Então, desde o começo eu senti que era uma pessoa diferente, a não ser nessa fase das arlequetes que nós botamos para quebrar, eu sempre fui muito introvertido. Mas você botava para quebrar naquele grupinho ali, né? Não, ali em casa nós éramos crianças, filhos, amantíssimos, né? Como é que era o apelido? Que era querubina? Querubina, cada um tinha um apelido, tinha um batismo. Um apelido mais para o feminino. Tinha uma cerimônia de batismo na qual nós recebíamos o nome de mulher, né? E era muito engraçado porque era uma cerimônia mesmo, tinha um xamã que era TT de Blumenthal, era o nome dele, que depois nós descobrimos o nome dele era Expedito, mas o nome dele de guerra recebido dos deuses das nuvens era TT de Blumenthal. E um belo dia nós descobrimos que TT tinha uma vida dupla, porque conosco era TT de Blumenthal. No bairro onde ele morava, ele era seu Expedito, era casado e tinha três filhos. o que também era muito comum na época. Era muito comum na época. Mas as Arlequettes eram tipo uma ordem, uma gangue de vocês de rebeldes? Era um grupo que se reconhecia, que se reconheceu e se juntou. No meu caso... Que se reconhecia gay, né? Gay, pois é. Sem saber que era gay, né? Pelo menos o nome não tinha, né? Não, não tinha essa palavra. A palavra gay não existia. Eles eram chamados pelos outros só de esquisitos, né? É, não. Diferentes. No Recife tinha uma palavra terrível que era o equivalente ao utilizado aqui, que era viado, né? Em Pernambuco era frango. Frango. Cara, era horrível. Você ouvia esse grito na rua. Era terrível, né? Porque gritava. E as pessoas meio que perseguiam os... Não, perseguiam violentamente, violentamente. mas nós afrontávamos. Nosso grupo era muito... E tinha as... Porque tinha as alecães. As alecães eram os gays que a gente considerava velhos. Na verdade, eram homens de 35 anos. Mas nós tínhamos 13, 14, né? Então, pra gente, eles eram os velhos. É, naquela época, um homem de 35, 40 anos era velho. Era velho. E já andavam todos de terno e gravata. É, porque tinha uma vida dupla também. Sentavam lá, partam. E o Tom da Lambreta não mexia com eles, só conosco. Mas acho que eles mexiam conosco, porque nós éramos tão, tão, assim... Era tão visível a nossa alegria de viver, né? Entende? Ninguém tinha sentimento de culpa. Ai, meu Deus! Não. Ninguém tinha isso. A gente vivia e curtia a vida, achava aquilo maravilhoso, entende? Ter nome de mulher era ótimo, né? Tinha brigas, brigas, assim, feias, entre um e outro, em que eles ficavam se tratando pelo nome de mulher. Ninguém chamava o outro Aguinaldo, nem pensar. Era querubina. Pois é. Era uma vida mágica, entendeu? E tinha essa sensação de perigo iminente, de você saber se livrar do perigo, senão você podia morrer, né? E as mães não apareciam nessa praça? Não, minha mãe apareceu uma vez, eu conto isso no livro, minha mãe apareceu uma vez. com as amigas, né? Elas passeiam, o que me quer era um passeio, assim, as pessoas iam à noite, as famílias, mas nós tínhamos o nosso lugar separado. E minha mãe, de repente, um dia eu estou lá e a Virgínia congela, a Virgínia, uma das pessoas, uma das horas que ela, congela. E eu, o que foi, Virgínia? Tua mãe vem ali. E minha mãe chegou e me viu e ficou ali com as amigas e durante dez minutos, pelo menos, todas as arlequetes fingiram que não eram arlequetes, eram meninos. Foi uma farsa, foi uma verdadeira farsa, entendeu? Mas como boa a cidade do interior, todo mundo sabia de tudo. Porque como boa a cidade do interior, todo mundo sabia de tudo, mas fazia de conta que não sabia. Não, isso já era no Recife, já era uma cidade maior. Mas, assim, as pessoas, geralmente, as pessoas percebiam, porque você dava a pinta mesmo, mas fingiam que não percebiam. Fingiam que não sabiam de nada. Tem cenas, tem casos no livro muito interessantes do Aguinaldo Antônio Andrade de Salto Alto. Ah, sim, com a Chiquita Paf, que depois virou, como é o nome dela? Como é o nome dela? Existia na Lapa, no Rio. Era o meu amigo, foi a última pessoa a entrar no grupo das arlequetes. Era Chiquinho, era Francisco Carlos, a família chamava ele de Chiquinho, e a gente chamava ele de Chiquita Paf, porque ele brigava feito um filho da mãe. Cara, quando ele resolvia bater numa pessoa, saia de baixo, ninguém segurava. Assim, que depois virou uma mulher lindíssima chamada Daniela Bianchi. Até hoje, eu mantei o nome, não sei se ainda está vivo, mas foi assim, na verdade, a grande paixão, nós éramos apaixonados um pelo outro, mas platonicamente, não havia, moramos juntos, ficava as noites adentro. E ele andava lindamente de salto alto, tanto que acabou passando, assumiu que era mulher, e uma noite ele resolveu me ensinar a andar de salto alto. E olha, foi um drama, porque a gente morava num sobrado na lápia, os vizinhos de baixo começaram a reclamar do barulho, porque aquilo era de madrugada. E ele me ensinou a andar de salto alto tão bem que eu considerava, hoje já não dá mais. eu seria capaz de correr da polícia de salto alto, sem cair do salto. Você aprendeu mesmo? Aprendi, sim. Ele tinha sapatos especiais também? Não, sapatos, ele mandava fazer porque o pé dele era grande, só que a gente calçava o mesmo número, e tinha o sapateiro na lapa que fazia sapato para todos aqueles travestis, aquelas pessoas. E a Daniela cismou de me ensinar, e quando ele cismava de uma coisa, você não podia dizer não, né? Até que eu aprendi a andar, lindamente. E era a época de Madame Satã? Sim, eu cheguei a conhecer Madame Satã já no final, aliás, eu acho que fiz a última entrevista com ele na Boate Casanova que está no livro. Eu fiz a última entrevista com ele, mas ele já não me parecia uma pessoa, ele se transformou no mito, sabe? Ele assumiu isso, ele era mitológico, não era mais um ser humano, mas era uma figura, era uma figura. E você, olha só, quando você diz que autor de novela não pode dar petir, você escreveu praticamente uma novela atrás da outra, assim, Durante um, quer dizer, na verdade, foram 41 anos de Globo e 16 novelas, praticamente uma novela a cada dois anos, né? Entende? Então, você não tem tempo para, sabe, para ter petir, para ficar, hoje eu estou, hoje eu acordei sem inspiração. E sem inspiração, vai lá e senta e escreve, né? Você tem que produzir 35 laudas por dia, né? Seis dias na semana e no sétimo dia você não descansa, você relê tudo que escreveu. Ah, é? É, é assim. Eu, quando escrevo novelas, eu não tiro folga um dia sequer. Não posso, não devo e não quero. Não, à toa também não consegue tirar folga. Não consegue. Sempre um bloco novo de capítulos para estudar. Exatamente. E a angústia é quando você recebe os capítulos na sexta-feira para gravar na segunda. já aconteceu comigo coisas assim, não vou falar o nome da atriz, mas teve uma atriz que ligou para mim num domingo à noite. Eu tenho 80 cenas para gravar, eu estou parecendo uma esponja, eu estou tão encharcada que não consigo absorver, coisa bem melodramática. Não consigo absorver, me dá uma folga. Eu falei, tá bom. Deixou ela em coma, três blocos. Fiquei duas semanas escrevendo cenas para ela, mas não muitas. Depois de duas semanas ela liga para mim e dizia, vem cá, você tem alguma coisa contra mim? Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque você não está escrevendo mais minhas cenas? Você não reclamou? Você tem que administrar isso, entendeu? Ela reclama porque tem muito e reclama porque tem pouca. mas é assim mesmo. A virada da sua história, da sua carreira como novelista foi Tieta? Foi, foi Tieta. Eu fiz Rock Santeiro, depois fiz... Acho que... Hoje em dia eu me confundo um pouco. Não sei se eu fiz Vale Tudo antes de Tieta, mas sei que tinha acabado uma novela, eu estava em São Paulo, porque tinha um apartamento em São Paulo naquela época, no Largo do Arouche, que era um lugar maravilhoso. Você não faz ideia do que era o Largo do Arouche, naquela época. Ela vinha de São Luís e era a rua mais luxuosa de São Paulo. Aqueles prédios com aqueles apartamentos. E aí eu estou lá no meu apartamento, o telefone toca, o telefone convencional, claro, e era o Daniel Filho. Olha só, você vai escrever a próxima novela das oito. Na época era oito. E eu pensei, ótimo, que estava acabando uma novela e ia entrar uma novela da Glória, Pérez, e aí eu teria muito tempo para escrever a novela. Aí eu falei, ah, está bom. Mas é uma adaptação, é Tieta, do Jorge Amado. Eu tinha lido o livro há muito tempo atrás, logo que saiu, quer dizer, ele nem me lembrava muito bem, mas sabia que parecia um pouco com a Visita da Velha Senhora, que era uma peça de teatro. Tudo bem. Depois que eu aceitei, aí eu falei para o Daniel, aí eu perguntei, tudo bem, e quando é que eu tenho que entregar capítulos? Ele falou assim, daqui a duas semanas. Eu falei, como? A novela só vai para o ar no ano que vem? Eu falei, não, a novela vai para o ar agora, porque a novela da Glória foi adiada. Não sei porquê, não me lembro porquê. E aí eu percebi que aquilo era uma armadilha, ele devia estar na sala do Boni, e quando ele bateu o telefone, depois que eu já tinha aceito, não podia dizer que não, os dois devem ter ficado às gargalhadas, porque me enganaram. Então, naquela noite mesmo, eu saí, fui na livraria brasiliense, que tinha naquela rua Barão de Tapetininga, que era também uma rua chique, hoje você não pode ir lá, e comprei o livro, porque eu não tinha o livro aqui em São Paulo, fui reler Tieta, e assim, em 20 dias, eu estava escrevendo o capítulo, chamei a Ana e o Ricardo para ser coautores, em 20 dias, eu estava escrevendo a novela. Claro que o livro não dava uma novela, nenhum livro dá uma novela, nem Guerra e Paz, dá uma minissérie. Aliás, fizeram várias. E aí começamos a escrever a novela e eu comecei, a partir de personagens do livro, a criar histórias paralelas para transformar aqui em uma novela. E, quando a novela estreou, a cena cenográfica não estava pronta. Tudo era feito em plano fechado, porque eu podia mostrar a cidade que estavam lá os operários esperando para voltar a trabalhar. Quando estavam gravando, era silêncio. Eu me lembro que tinha uma cena maravilhosa que o Zemay entrava a cavalo na praça de Santana do Agreste e gritava, Tieta morreu, porque era um fake news. E na época já tinha. E aí, quando eu vi a cena, o cara entra cavalgando com a câmera fechada nele assim, e aí o cavalo... Só dava uns pulinhos. É, o cavalo... E assim, Tieta morreu, close! Porque eu não podia mostrar a cidade cenográfica porque não estava pronta. Naquela época era assim. E quem dirigia? Paulo Biratão, claro. Foi o grande diretor dessa vida. O grande diretor da minha vida. Foi a minha grande paixão, eu digo paixão profissional, porque o Paulo fazia coisas do outro mundo, sabe? Ele pegava o seu texto absurdo e tornava mais absurdo ainda. Ele não tinha pudor. Tem uma cena... O Paulo Biratão era lindo, além de tudo. Era muito bonito. Era muito bonito. Morreu muito jovem. Muito jovem. Ele tinha uma vida muito... Era muito boêmio. Adorava novelas rurais porque iria para aquelas pequenas cidades e ficava no botiquinho da esquina. Entendeu? Era uma figura o Paulo. A cena dele, quando ele morre e você está no restaurante, é terrível. E o jornalista me dá a notícia. A gente era tão ligado profissionalmente. A gente tinha uma ligação, sabe? Nós éramos uma dupla. E aí uma repórter liga para mim e diz que queria que você desse uma declaração sobre a morte do Paulo Biratão. Eu não sabia de nada. Eu estava no restaurante com umas oito pessoas numa mesa e comecei a chorar. Ninguém entendeu nada. Ele teve um ataque cardíaco? É, morreu. Ele já tinha feito safena, né? Um homem jovem ainda tinha feito safena. Mas continuou levando aquela mesma vida, né? De, sabe? E aí... Já viu. Mas isso já tinha? Já tinha celular? Já tinha celular. Já tinha celular. Eu estava escrevendo uma novela chamada... Acho que foi Indomada. Acho que foi Indomada. Quando aconteceu isso. Foi aí que você chamou o Papinha para dirigir? Não, não. O Papinha, não. Aí quem assumiu a direção, que era um diretor que trabalhava com o Paulo, foi o Marcos Paulo. E aí dirigiu minhas novelas seguintes, né? E aí, depois, quando eu resolvi escrever o Império, é que eu chamei o Papinha. Porque o Marcelo... Cerrado. Marcelo Cerrado me falou... Olha, tem um diretor assim, 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 assim. Eu chamei o cara na minha casa, ele foi, eu gostei muito. E resolvemos trabalhar juntos. E deu muito certo o Império, porque a novela ganhou o Emmy, aquela coisa toda, né? O Comendador virou... Pois é, mesmo com todos esses prêmios que você ganhou, teve um prêmio em Nova Iorque, 83 também, né? É, teve. Teve um seriado. Foi um seriado, não me lembro qual foi. Será que foi o cantão de polícia? Não, foi Lampião e Maria Bonita, eu acho. Ganhou um prêmio. Foi, Maria Bonita e Lampião. Depois eu tive um especial chamado Otelo de Oliveira, que era uma adaptação de Otelo para uma escola de samba, Otelo Shakespeare, que ganhou um prêmio em Londres de melhor adaptação de Shakespeare para a televisão naquele ano. Mas esses prêmios ficavam todos com a, claro, com a emissora, né? A gente apenas tinha notícia, né? Já os Emmys, não. Eu ganhei dois, né? E eles me entregaram. Então, eu tenho em casa o prêmio de dois. Com todos esses prêmios, não te surpreendeu a sua saída da TV Globo? Olha, eu não fiquei surpreso, não, porque eu acho que na minha... Você esperava? Foi o Silvio de Abreu que rompeu com você? Não, o Silvio estava lá, o Schrader estava lá, assim... Mas foi uma série de... Foi nessa gestão, digamos assim. Foi uma série de tensões ali, né? Que resultaram nisso. E quando as pessoas me fazem essa pergunta, você não ficou magoado com a Globo? Eu fico magoado com a Globo. Eu fiquei 41 anos lá, tive uma vida maravilhosa, sempre me pagaram muito bem, meu trabalho foi sempre valorizado. Quer dizer, o que aconteceu foi um incidente, assim, com pessoas e não com a empresa, né? Eu não tenho razão nenhuma para ficar magoado com a Globo, né? Mas foi muito traumático, realmente foi, porque me deram a notícia no dia 1º de janeiro, às 9 horas da manhã. Liga para mim um funcionário subalterno, do Decai, né? Olha que loucura isso! E aí falou assim, aqui é fulano. Eu falei, fulano, eu achei que era... Aqui é fulano do Decai. As pessoas do Decai com que eu tratava eram outras, não era ele, né? E eu achei que aquilo era um trote. Assim, eu ainda estava meio de pileque, do Rebeillon, né? E aí ele falou... Ah, o dia 1º de janeiro. Não, às 9 horas da manhã. Que loucura! Que coisa cruel, né? Eu acho que isso foi uma coisa, assim, não da emissora, mas de alguém. Que queria ser... E disse, vamos deixá-lo... E a continuação da história me provou que a minha impressão era verdadeira. E eu falei, mas eu não lhe conheço, não sei quem você é, você é do Decai, mas o Decai hoje não está funcionando. Tem. E ele falou, não, mas é que me mandaram ligar para você hoje, nessa hora, para comunicar que seu contrato não vai ser renovado. Meu contrato acabava em fevereiro daquele ano. E aí eu falei, ah, está bom, mas você faz... E não, e nós temos que lhe mandar, lhe enviar um destrato. E eu falei, olha, tudo bem, mas eu vou considerar o dito pelo não dito, porque hoje é feriado, o Decai não está funcionando, você não está na Rede Globo. Então, você faz o seguinte, eu estou em Portugal, você amanhã liga para mim às 12 horas, no dia 2. Aí, no dia 2, ele ligou e disse, nós temos que mandar o destrato. Eu falei, tudo bem, você manda online, né? E ele falou, não, nós temos um escritório de advogados aí, e eles já estão com o destrato. Caramba! E aí, então, você manda... Estava tudo armado mesmo. Estava tudo preparado, é. Foi uma coisa assim, e o pior é que depois que eu assinei o destrato, meia hora depois, estava em todos os jornais no Brasil. Ou seja, foi uma coisa assim que me pareceu, entende? Embora, às vezes, eu seja uma pessoa um tanto quanto paranoica, mas me pareceu proposital. Não, está me parecendo também. Claro que não foi da emissora, não foi. Não, foi de alguém que se ligava. Foi de alguém que tinha poder para fazer isso, entendeu? E quis mostrar esse poder, digamos assim. Tem uma pergunta que eu não faria se não tivesse em todos os sites da internet. Então, sou obrigado a fazer. Você é jornalista, você sabe que eu não posso deixar de fazer isso. Vou fazer. Tem uma versão na internet dizendo que você disse que tinha traficantes nas novelas. Está no livro isso. Eu conto uma história que aconteceu numa externa. Tinha um cidadão chamado Sandro, acho, não lembro, que era figurante nas novelas. E ele, claro, nas externas, porque ele não entrava na emissora. Ele estava lá e sabe. Com algumas drogas. Não vamos ser tão santos assim. Aquela era uma época em que essas coisas eram comuns. Hoje até vão ser legalizadas. E como na TV Globo também tinha as pessoas que vendiam coisas. Coisas. Vitaminas. Vitaminas, livros, discos. Coisas estrangeiras. Isso. Mais frescas. Essa pessoa fazia figuração nas externas, não era dentro da emissora. E eu conto essa história porque a Beto Faria me ligou uma noite que ela ia gravar uma cena no cemitério e botaram esse cara para fazer o corveiro. Porque ele parecia realmente um corveiro. E aí a Beto ligou para mim e falou que não queria gravar com esse cara. E aí eu liguei para o diretor e falei, olha, substitui esse cara. Não bota ele para gravar com a Beto. só que eu conto essa história no livro. E, claro, a submídia, que eu chamo de submídia esse pessoal, já disse que eu falei que a Globo contratava traficantes para, sabe, fazer o quê? Você não pode brigar contra isso. E hoje tem, mais do que nunca, mas eu quero até aproveitar e te perguntar se sempre foi assim, essa coisa do clickbait, que é a isca de clique. Bait é a isca. Nunca foi assim. Hoje em dia é muito comum a pessoa, mesmo não dizendo mentiras, ela constrói o raciocínio de uma forma que te faz concluir uma coisa que depois quando você lê, principalmente quando você lê a manchete, 90% das pessoas só vai ler a manchete. E aí depois quando você lê a matéria, a própria matéria desmente o que a manchete subentende. Aconteceu um episódio agora, Isso eu acho mais recente. Eles fabricam a notícia negativa. Nunca fabricam a notícia positiva, é sempre negativa. No meu lançamento no Rio, aconteceu uma coisa assim. O lançamento foi no shopping Leblon. E você sabe que os artistas vão muito ali, naquele shopping. Ficou lá circulando tudo isso. E no dia do lançamento, a Deborah Block apareceu lá, no shopping. E um desses subjornalistas viu a Deborah Block que foi lá já de coisa em punho, microfone em punho, e falou assim, você está indo para o lançamento do livro do Agnaldo? Ela falou, não. Ela nem sabia que eu ia lançar um livro lá, nem todo mundo tem que saber. Ela disse, não. E aí o cara começou a fazer isso que você falou, começou a dizer, mas por que você não vai? Não sei o que. E ela se irritou, falou assim, você tem alguma coisa contra o Agnaldo? Ela, não. Mas o cara insistiu tanto que ela falou, eu não vou a lançamento nenhum. Saiu, foi embora. Cara, isso virou um escândalo. A Deborah Block se recusa ao lançamento do livro do Agnaldo. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, né? Suzana Vieira estava lá maravilhosa em um capítulo do livro que tem a Susaninha. A Suzana é embatida. Suzana é embatida. Mas isso você sente que é um movimento que está crescendo? Porque hoje com a agilidade da internet, essa coisa de teste A e B, sabe como é que funciona esse negócio de teste? Não. Eles pegam e escrevem a mesma manchete de várias formas diferentes e soltam na internet. O que tem mais engajamento vai ganhando mais destaque. Porque hoje na internet você não precisa escrever uma versão só. Não é igual ao jornal impresso. Eu não sabia disso. você escreve a mesma matéria e soltá-la na internet de várias formas diferentes. Aí o que tem mais clique, mais engajamento, ganha mais destaque. É um campeonato, uma corrida. Por isso que eu noto assim, às vezes... Eu já falei umas 15 vezes, mas... Eu não prestei a atenção. Às vezes eu acordo de manhã, porque eu tenho uma frase do Gilberto Braga já naquela época, que ele dizia assim, quando eu acordo de manhã e vejo que meu nome não está nos jornais, eu dou graças a Deus. Eu faço mais ou menos a mesma coisa hoje. Mas assim, eu noto que geralmente um assunto como esse da Deborah Block tem várias... Várias manchetes diferentes, né? Sim. Do mesmo assunto. Ah, então é isso. E eles vão ser isso, então. É, essa técnica chama teste A e B. Então você testa o A, testa o B. Aí vai melhorando de acordo com o engajamento das pessoas. Então tudo isso, desde o marketing político até a disseminação de notícias. Tem um livro que eu já te indiquei 500 vezes, que é muito legal, que chama Trust Me, I'm Lying, que é Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, que ele meio que saiu, ele era um marqueteiro político que resolveu criar o livro como um antídoto. Sabe? Então ele chegou e falou assim, ó, eu cansei de fazer todas essas técnicas, agora eu quero mostrar para o mundo como é que se faz para as pessoas se defenderem. Aí virou a Bíblia do fake news. As pessoas passaram a incorporar isso para fazer a manipulação que ele estava tentando não bater. Então funcionou como veneno e como antídoto ao mesmo tempo. Eu preciso ler esse livro, mas eu não me lembro de você ter dito isso, acho que estou ficando velhinha mesmo. Mas ontem eu peguei o livro do Agnaldo, hoje eu ganhei um com a dedicatória para mim, tá? Especial. Mas esse aqui eu comprei na Livraria da Travessa aqui do... Livraria da Travessa, na Livraria da Vila, aqui no... perto da minha casa, tem várias por São Paulo, e veio com... com assinada, Agnaldo Silva aqui. E eu li todas essas coisas que estão marcadas, eu cheguei a ler, não consegui de ontem para hoje ler o livro todo, inteirinho não, mas li 80% dele. E é muito bom, é muito bom, realmente é muito bom. As histórias, toda... Tem uma história dos dólares, da novela para Santiago, do Chile, a novela foi vendida para Santiago. Agnaldo escreveu novelas, quando ele fala de 16 novelas, na Globo. Sim, mas muitas que não foram para o ar. Que não foram para o ar também. Sinopsis e até novelas que não foram para o ar. E você continua escrevendo? Continuo. Hoje mesmo eu acordei às 5 e meia, às 6 horas. Mas essa novela é uma encomenda ou é uma coisa que você está fazendo assim? É uma... Pode virar um livro, pode virar uma peça. Não, não, essa é um trabalho que, de certa forma, foi encomendado, entende? Mas, assim, eu não posso falar por quem, porque ainda não existe um contrato, entendeu? Mas a sinopsis foi aprovada, o primeiro capítulo já foi aprovado, mas eles querem mais alguns capítulos, três ou quatro capítulos, para saber como é que a história caminha. Isso é um teste, mas é um teste que eu faço com o maior prazer, porque eu, inclusive, para mostrar para mim mesmo que ainda faço. É, sem fazer, né? Pois é. Mas aí... Como se precisasse. Mas aí, agora eu me perdi um pouco. Era sobre os... Não, sobre essa novela da China. Você vende a novela para Santiago, leva uma mala? Não, levei uma mala... Não, eu não sabia que eles iam me pagar em cash. Eu não sabia. Eu achava que eles iam mandar o dinheiro para alguma conta minha, alguma coisa aqui no Brasil. E cheguei lá, os caras compraram a novela, mas nós vamos pagar em dólares, em dinheiro. E eu fui com um amigo, porque eu fiquei meio assustado de ir sozinho para Santiago, sei lá. Levando a novela da mala. E aí, quando... 1763 pares, era uma coisa volumosa. Pois é. Ah, sim, por isso que eu levei uma mala, porque a novela era... Os capítulos datilografados, então eram uns cento e tantos capítulos, levamos uma mala. Mas a gente não podia trazer o dinheiro na mala, porque, porra, ia lá para o porão, talvez não voltasse nunca mais. E, então, na vinda para o Brasil, nós trouxemos o dinheiro conosco, na bolsa de mão, porque, naquela época, não havia essa vigilância extrema que tem hoje nos aeroportos. Isso foi depois do atentado, as torres. E isso foi bem antes dos atentados. Foi bem antes dos atentados. E trouxe aquele dinheiro todo. Não era tanto dinheiro assim, acho que eram 12 mil dólares, era uma coisa assim. Mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E cheguei na minha casa, no Recreio dos Bandeirantes, escondi o dinheiro. no lugar que eu achava que ninguém jamais acharia. Naquela época, todo mundo tinha dólar guardado em casa. A verdade é essa. Um telefone, uma linha telefônica, custava 8 mil dólares. Sim. E era declarado ao imposto de renda. E era declarado ao imposto de renda. E era na época da hiperinflação. É, também isso. Mas não tinha telefone. Era até lésbio, uma empresa pública, já viu. Não tinha telefone, só no Câmbio Negro. E aí, eu cheguei em casa, escondi o dinheiro num lugar maravilhoso. Ninguém nunca vai achar isso ali. Deixei lá. Um belo dia, o meu prédio é assaltado. Eram cinco apartamentos só. Eles assaltaram todos os apartamentos. E, quando chegaram no meu, vieram dois, um bandido bom e um bandido mau. E o bandido mau perguntou para mim, depois de pegar minhas coisas. ambos viraram personagens de minhas novelas. Pois é. E descobriram, porque eu já tinha computador, descobriram que eu era autor de novelas. E aí, o mau, a certa altura, falou assim, agora nós queremos os dólares. Porque eles sabiam que todo mundo tinha dólar em casa, na canética. E aí, quer dizer, todo mundo de classe média para cima, né? Naquele prédio que eles já tinham feito a Rapa, ele já... E aí eu falei para ele, eu não tenho dólares. Falei para ele. E aí, eu não disse nada. Ele foi na cozinha, pegou a maior faca que eu tinha na cozinha, botou com aquele facão, disse, bota o dedo aí. Aí eu botei o dedo. E ele falou assim, eu vou lhe perguntar onde é que estão os dólares. Se você não me disser, cada vez que você disser que não tem, eu corto um dedo seu. Aí, com aquele mesmo dedo, eu fiz isso. Estão ali. E lá se põe a novela assim. É por isso que agora você anda com essa armadura nas mãos. Tem uma armadura de anéis ali que protege qualquer... Protege o destativo. Mas uma dúvida aqui, particular minha, que eu já dividi com alguns amigos autores, mas eu queria saber a sua opinião. No início, as telenovelas eram todas ao vivo, porque eu não tinha fita para gravar. E eu lembro de eu conversando com o Reinaldo Buri, que era o diretor de... Pois é, que era da velha guarda. Começou a carreira dele vendendo foto para os atores, porque os atores não tinham como se ver. Aí eles compravam foto. Ele era fotógrafo de set. E aí depois ele acabou virando cameraman por falta de... Um cameraman faltou e aí ele começou a virar cameraman e depois virou diretor. E aí, tempos depois, me deu um estalo dessas conversas com ele. Será que hoje, com essa quantidade absurda de conteúdo, nem se você quisesse você consegue assistir todas as séries do Netflix, as novelas da Globo, as séries da Globoplay, você acha que uma novela ao vivo, mesmo que parcialmente ao vivo, mesmo que só em momento chave dos personagens principais no final, mas a novela ser gravada ao vivo, ser transmitida ao vivo, você acha que isso não teria um poder de mobilizar nível rock santeiro 98% de share? Eu acho que não. impossível de fazer. Acho que não, porque tem todo um aparato em torno da novela, a música, a edição, essa coisa, que é preciso um certo tempo. Você não pode produzir a reportagem, não, tem que ser no calor da hora, a coisa está acontecendo e o repórter está lá cobrindo. A novela, não, ela não pode parecer tão real, porque o público não vai gostar disso. Ele gosta de entrar naquela fantasia, é um mundo, aquele mundo que está ali que você entra. Eu acho que isso, e depois é muito complicado, porque... Tecnicamente é muito complicado. Tecnicamente é complicado, é difícil. É, porque sei lá, o Big Brother, tem uns momentos que são ao vivo ali. Sim, mas o Big Brother, na verdade, não acontece nada. A eliminação, não sei o quê. É, mas ali não acontece nada. Se a sequência final do último capítulo dos personagens principais, aquilo fosse transmitido ao vivo e criasse toda uma espetacularização desses baixadores... Me parece que teve uma novela do Manuel Carlos que teve umas cenas que foram assim. O Manuel Carlos é quase ao vivo, né? Mas ele é quase ao vivo. Eu fiz a novela dele em 2006, era uma tensão. Não, era pânico. Pânico? Até o hordeiro do prédio ficava em pânico. Todo mundo ficava tenso. Você lembra uma vez que eu fiquei há meses na novela sem fechar trabalho nenhum, aí aceitei fazer um desfile em Curitiba. Cheguei em Curitiba, não ia gravar dia seguinte, cheguei em Curitiba, aí tem uma secretária, um recado da minha mãe na Secretaria Eletrônica. Duda, chegou o capítulo pra você, você grava amanhã de manhã. Estão as falas aqui. Kelly. A Kelly era a Stephanie Brito. Ela era o vizinho. E eu era o Fred, que era o... E aí ela, Kelly, pá, 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 pá. Fred, ló, 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 ló. Então ela recitou, porque eu não tinha mensagem de texto. Ela gravou na Secretaria Eletrônica. Eu escrevi todas as falas pra ficar estudando. Não, mas... Depois desse dia, eu não viajei mais a novela inteira. Se não me engano, numa novela do Manuel Carlos, teve uma experiência, acho que de um assalto que eles fizeram ao vivo. Mas não causou muito rumor, não. De qualquer maneira, acho que a novela é um produto elaborado. Ela tem que passar pela mão de um editor. Eu me lembro de uma cena em que o envelope da TV chegou e o porteiro estava tenso. Ele falou, Dona Leda, Dona Leda, chegou o envelope, agora para o Duda, o Duda não está atendendo o interfone. E é da novela, o porteiro estava tenso. Porque isso era assim, sei lá, dez e meia da noite, entendeu? O porteiro já entrava numa que pode ser que ele grave a manhã de manhã e a gente tem que ver. E não sabe. E como é que você sentia a energia, que é uma coisa meio inexplicável, quanto mais assistida é a novela, quanto mais ligado está o público, mais o ator sente isso. Tipo, você sai na rua, a pessoa vai interagindo com o capítulo de ontem, sabe? Como é que é para o autor essa tensão? Isso é uma coisa... É quase como se fosse uma inteligência coletiva que está toda conectada naquele momento. A gente sente isso. É, muito doido isso, não é? Porque você vê, antigamente a Globo tinha um plim-plim, lembra? Plim-plim. E eu me lembro que em uma das minhas novelas, não sei qual foi, que deu uma audiência brutal, não sei se foi Rocco Santeiro ou se foi outra depois, mas havia um momento em que tinha o primeiro plim-plim, que é quando entrava os comerciais, e aí eu ia para a janela. e o segundo plim-plim era como se eu ouvisse na cidade inteira, sabe? Plim-plim, aquela coisa que ecoava, todo mundo estava ligado na Globo, né? Era incrível. Isso era uma coisa incrível, dava energia. Isso era de uma força, assim, indescritível para essa moçada jovem a gente falar isso hoje. Acho que eles nem acreditam. Não acreditam, é. Acho que nem na Copa do Mundo hoje tem uma coisa assim. Não, não tem. Como as novelas das nove, Janette Clare. Janette Clare, era uma loucura. Parava o país mesmo, não tinha um carro na rua, não tinha nada, ninguém passava. Era emocionante. A Janette era emocionante. Para mim foi a maior autora, a maior novela de todos os tempos, na minha opinião, é Pecado Capital. Mas a primeira versão, porque é o que eu te falei, a novela, se você refizer, nunca será a mesma, vai ser diferente. Vamos gravar agora alguma novela sua? Não, vamos gravar, vamos fazer o remake de Vale Tudo. Vamos fazer o remake de Vale Tudo, que é a Manuela Dias que está escrevendo. Mas eu sempre digo isso, não vai ser a mesma novela, é outra novela. É, porque é outro olhar, é outro tempo também. Outro olhar, outro tempo. Tem que fazer adaptação de certas coisas. Por exemplo, a Odette Reutemann já não pode mais dizer aquelas sandícias que ela disse. Que ela dizia, mas era maravilhosa. Era maravilhosa. Tem uma cena ótima que ela fala da chegada dela em São Paulo, que saiu do aeroporto de Frankfurt e que não tinha... E ela dizia assim, eu chego em São Paulo, meu voo foi parar em Guarulhos, não, foi parar no Congonhas. Eu tive que enfrentar aquela desgraça daquela 23 de março. Que é uma desgraça até hoje. É uma desgraça. E a gente tem que enfrentar quando sai de Congonhas. Quando sai de Congonhas. Mas hoje em dia já não se pode mais falar essas coisas. Muitas coisas não pode falar. O próprio plantão de polícia mesmo seria difícil hoje em dia. Seria difícil. Com tantas facções, tantas milícias, tantas confusões. É tanta coisa, tantos assuntos, como é que se diz, polêmicos, que se você falar sobre isso, alguém vai discordar, não sei o quê. É, movimentos. Os sindicatos. Sindicatos. Você bota, eu botei na área disfarçada de enfermeira, o sindicato das enfermeiras processou a Globo por causa disso. É uma loucura. Mas deve ser bom poder escrever o vilão que você fala ou que você tem vontade de falar na boca do vilão. Aí pode, não é? Mas mesmo assim, mesmo assim, você tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, nada seria possível. Os trapalhões não seriam possíveis. Não. Nada seria possível. Nada. Simplesmente assim. Não seria possível. Os programas de humor. É. Até pessoas assim, geniais, como aquele ator que morreu cedo, aquele comediante, o Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo. É. Que fazia aquela mãe, aquela coisa. Um dia desse, eu fui ver um filme dele e falei, gente... Ele não poderia fazer hoje. Não poderia mais fazer aquilo. Eu cresci vendo Caceta e Planeta. Caceta e Planeta. TV Pirata. TV Pirata. Eu adorava. E não era uma linguagem ofensiva, não era. Não. Mas era muito, era muito, tinha muita liberdade. É. E que falta hoje em dia. É, é o que falta hoje. Falta porque, pelo politicamente correto e pelo momento mesmo, né? Pelo momento, exatamente. Difícil, muito difícil. No momento, os autores têm que escrever muitos livros, né? Pois é. E se policiar escrevendo novelas. Está preparado, Agnão? Olha, eu sei que, eu chamo de submídia, essas que aparecem nos canais assim, que você nunca ouviu falar, que não existem, eu acho, né? E que são os mais cruéis, eu digo, vou ter que estar preparado, porque realmente... Tem que estar preparado. Você escreve A e eles traduzem por X, né? Escreve em outra novela. Escreve em outra novela, é. Paralela a essa. Agora, a gente tem que terminar uma hora. Eu queria terminar com essa história de você autografando os livros, que eu adorei. Porque esse livro que veio da Libraria, que eu comprei na Libraria, vem com o Agnaldo Silva. Mas o Agnaldo contou uma história maravilhosa. Foram várias versões. A história foi o seguinte, a editora ligou para mim e disse, olha, nós vamos fazer uma venda antecipada online e depois também as livrarias. As livrarias querem que você autografe exemplares do livro que serão vendidos às pessoas como autógrafos. Eu falei, tudo bem, pensei, uns 300 livros até aí, tudo bem, não vou morrer por causa disso. E aí chegaram na minha casa dezenas de caixas e eu contei assim, e eram 1.500 livros de saída. Aí eu autografei aquilo, demorei uma semana autografando aquilo, mas eu comecei assim, com o abraço do Agnaldo Silva. Fazia assim, com a letra bem cuidada, bonitinho, fui autografando, autografando, autografando. E aí, a partir de certo momento, eu botei assim, abraço do Agnaldo Silva e continuei autografando. Quando eu acabei aqueles 1.500, eles me mandaram mais 1.521. Foram 3.521 livros. Não, 3.021 livros. E aí, eu passei assim, do abraço do Agnaldo Silva, eu passei a abraço, com o abraço do Agnaldo Silva, abraço do Agnaldo Silva, aí eu falei, quer saber? Vou botar só o Agnaldo Silva. Medinha está na versão. Medinha está na versão Agnaldo Silva. Depois eu vou fazer isso em close, para a edição. Mas agora eu ganhei um com dedicatória mesmo. Ah, sim. O pessoal é transferível. O Agnaldo Silva, esse homem que tem uma importância enorme na minha vida, porque ele mudou a minha vida. Eu fui para o segundo caderno do Globo, os meus textos saíam assinados, aí eu vim para São Paulo para trabalhar aqui. Não aguentei ficar em São Paulo, porque eu queria voltar para o Rio, para as Dunas de Ipanema, para o Badal de Ipanema. Era uma época maravilhosa. Aí fui para a TV Globo, graças às matérias que eu escrevi para o Globo no segundo caderno do Globo, que a Alice Maria gostou e me contratou. E me chamou, ótimo. Entendeu? Então o Agnaldo mudou a minha vida. Obrigado. Obrigado a você. Muito obrigada por ter gente. Estamos aqui até hoje. Maravilhoso. Com mim eu ficava aqui falando o resto da vida. Eu não sei por que você tem tanta pressa para terminar a entrevista. Por quê? Eu não sei também. Você acha que as novelas têm um futuro garantido? Tem. Porque agora a gente lê, não sei se é verdade, mas a gente lê na internet que a novela fracassou, que a novela não deu boa, porque a novela finalmente teve destaque, vai ter, não tem, tem sucesso, não tem, mas longe dos 98%. Não, eu acho que isso não vai acontecer nunca mais. Hoje em dia as pessoas têm TikTok, tem não sei o quê, e é uma coisa meio hipnótica aquilo. Até eu, às vezes, vou desligar o despertador de manhã, o despertador toca, eu desligo, e quando eu vejo eu estou vendo os vídeos. No Instagram. Se você não se policiar, você fica ali horas. E vendo coisas absolutamente inúteis na maioria das vezes. E eu acho que as novelas nunca darão mais a mesma audiência, porque hoje em dia a audiência está muito fragmentada, são várias coisas. Além disso, eu acho que a internet está criando uma plateia que é muito imediata. qualquer coisa que dure mais de um minuto e meio já é cansativo para esse novo público. Mas as novelas sempre terão público, mas elas têm que ser boas. Mas sabe uma coisa que eu acho que falta ainda ser incorporada? Usando as novas tecnologias como formas de você transcender a experiência de assistir ao capítulo inteiro na televisão ou como ela quiser, no celular e tal. Mas, por exemplo, você poder oferecer ao público que customize quais são os núcleos que ela quer assistir prioritariamente, ou seja, você oferecer para o público para ele escolher quem são os núcleos principais para ele. Então ele chega e fala esse núcleo eu não quero tanto, sabe? Quase como se fosse um capítulo customizável. Fragmentar. Você como autor fizesse o capítulo bruto e a emissora oferecer isso fatiado de acordo com o freguês. Pois é, mas isso é difícil. Sem perder a essência e ao mesmo tempo transmídia. Para pegar a pessoa se ela está assistindo pela TV ela termina de assistir no TikTok vai para o YouTube e vai para... Então ser uma coisa que envolva a pessoa esse é o futuro que eu vejo para esse tipo de linguagem. É difícil, pelo menos na novela porque a novela ela, na verdade todas as tramas se entrelaçam e se entrecruzam o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Então é difícil você fazer essa separação. Entende? Eu acho que até nas séries seria mais fácil. Agora na novela não. A novela é um novelo. Tem que ter tudo ali senão não funciona. Mas eu digo, sei lá, na prática... Tem que ter um formato novo para engajar as pessoas jovens. A audiência acaba esquecendo não conseguindo ficar uma semana sem assistir. Tanto que na novela tem muito essa coisa de... E você claramente está fazendo uma parte da cena para a senhorinha que não assistiu o capítulo de ontem. É uma licença poética que essa mídia precisa. Ela é reiterativa porque se você não viu hoje você vai... Se você não soube disso hoje você vai saber amanhã. Ela tem isso. A gente repete as coisas. Isso é do estilo do gênero mesmo. Porque, claro, nem todo mundo vê a novela ao mesmo tempo. Mas eu acho que a novela tem uma linguagem muito específica que é a linguagem do melodrama, do folhetim. Ela não pode ser modernizada. Essa linguagem existe desde o final do século XVIII, começo do século XVIII. E esse é que é o problema da novela. É que ela não pode mudar porque aí deixa de ser novela. É um drama digno de uma novela. Não vira uma corrente, não um novelo. Pois é, exatamente. É como se fosse um bordado. Uma das coisas da novela é justamente... Você começa com histórias aparentemente dispersas, mas a tarefa do autor é fazer com que aquelas histórias se juntem, se entrecruzem, os personagens se misturem, e aquilo vira um universo. É como se fosse um bairro de uma cidade onde todo mundo acaba se conhecendo e travando relações de amizade, de inimizade. A novela tem isso. Ou não é novela. Entendeu? Entendi. É que eu sinto que essa novela sempre existirá. Eu acho que sempre existirá. Acho, por exemplo, que não devia mais haver novela aos sábados. A vida da gente é uma novela. É uma novela, na verdade. Melodrama... Tem gente que diz melodrama. Desdenha do melodrama. Nós vivemos mergulhados, desde que nascemos até morrer, no melodrama, que é a nossa vida. É um grande melodrama. É por isso que funciona até hoje, esse gênero. Eu fico um pouco angustiado como... Sei lá, eu tenho 41 anos e eu fui early adopter de muitas plataformas de rede social, tecnologia e tal. Eu fico pensando muito isso. Meio que... É como se as emissoras ainda não tivessem abraçado tão bem essa coisa multiplataforma. Um exemplo assim, quando eu fui fazer novela no SBT em 2016, o SBT abraçou o YouTube, por exemplo. A Globo já encarou o YouTube como concorrente. Então, o SBT colocava o capítulo já no mesmo dia ou logo no dia seguinte na íntegra no YouTube. Então, se você quer envolver o público, pouco interessa se ele está assistindo na TV. Ah, sim. Interessa por causa do patrocínio, para você vender espaço de mídia e tal. Mas, no sentido de envolvimento, do entreter, envolver o público, essa ferramenta, essa estratégia acabou funcionando muito bem para o público mais jovem, que é o público que até hoje o SBT domina bem, que é o público infantil juvenil, que está ultraconectado. Mas, até hoje, eu ainda não vejo um corte eficiente, sabe, de acordo com, por exemplo, o ator. Se eu postar uma coisa mais genérica sobre o capítulo de hoje da novela, o meu público vai estranhar, não vai engajar tanto. Mas, se eu postar um teaser do capítulo de hoje especial do meu personagem no meu Instagram, o público tende a engajar mais. Então, cada pessoa é protagonista da sua própria rede. Então, isso aí teria que ser a emissora meio que ampliar, em vez de só fazer, sei lá, cinco chamadas para a TV aberta e três chamadas diferentes, uma para o Twitter, uma para o Facebook, fazer de três, fazer isso com, sei lá, 300, são 100 atores, fazer três por pessoa, por personagens e ir encaixando esse mosaico ali para chamar a atenção, obviamente, para a peça principal, que é a novela, o capítulo inteiro. Mas usar todas essas linguagens possíveis de uma forma mais orquestrada, deve ser um inferno fazer isso. Eu estou falando de fora. Tem pessoas que fariam, tem pessoas que fariam. Mas eu sinto muito isso. É difícil. E eu acho que, de certa forma, eles estão ainda experimentando, a gente já vê que eles tentam usar uma linguagem mais dos dias atuais, eu digo, na divulgação da novela, tudo isso. Mas ainda está complicado. Eu não sei se... Agora, a novela em si, não, ela vai continuar como está. O que eu acho, por exemplo, é que a linguagem da novela tem que ser mais moderna, menos século XIX. Hoje em dia, você tem cortes, tem, sabe? E eu acho que a novela que eu fiz muito, a chamada novela rural, nas minhas novelas, não, porque aquilo era um mundo que não existia mesmo e o espectador assumia que aquilo não existia e funcionava. Hoje em dia, quando você faz uma novela rural, ao ver a novela, você descobre que aquele mundo daquela novela não existe mais. Aquele mundo da fazenda, da placidez, da sinhazinha, da pessoa que vem. Não tem mais. O rural agora é negócio. É negócio, é outra coisa. Não tem mais. Não é aquela coisa do sertão. Não existe mais isso. Quer dizer, existe, mas não é o que preparou. É pop. Exatamente. Eles estão de high-lux na fazenda. Pois é. tem parabólica, tem tudo. Agora Starlink. Não é mais parabólica, agora Starlink. Eu vejo reportagens do homenzinho que tinha lá, plantava umas frutinhas no quintal e apareceu alguém da repartição, não sei o quê. Isso não, porque você não faz assim, porque você não faz assim. E o cara começa a ganhar dinheiro com o que ele tinha no fundo do quintal, muda tudo. Ainda tem um sotaque, sotaque do interior do Paraná, de São Paulo. Só tem o sotaque, porque ele é um empresário agora. é diferente, mudou. O mundo rural é outro agora. É mesmo, tudo é outro. Tudo é outro. E que bom, não é? Pois é. E que exquisito. Mas eu acho ótimo. A gente tem que se adaptar a essas mudanças, constantemente se adaptar, que é um desafio, é muito bom para a gente. Não acho ruim, não. Eu não sou saudosista. Tenho saudade de algumas coisas. mas é por isso que a gente está aqui, está vivo e atuante, porque a gente está reciclando o tempo todo. Exatamente. E a gente é curioso, isso é bom, tem curiosidade. Mas por que isso é assim, não é assim? Não pode perder nem a curiosidade, nem o humor. Nem o humor. Nem as pernas. Nem as pernas. Aguinaldo, muito obrigado. Obrigado, foi ótimo. Muito bom, foi legal. Você é um barato. Eu falo muito. Graças a Deus, muito bom. Seu passado te perdoou, as memórias da vida novelística estão aqui, em todas as gebrarias, em todas as casas do ramo, inclusive na internet. Pois é. Obrigado. Obrigado. Enquanto a vocês, muito obrigado por estarem nos assistindo. Compartilhem essa entrevista em todos os grupos, grupos de noveleiros, grupo da família, grupo da escola, do futebol. E toda quinta-feira, seis da tarde, no YouTube, a gente espera vocês, com certeza, se Deus quiser. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias formas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, ultra-vision, para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Gluta Master, para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. BK2, que é a vitamina K2, que é o GPS do cálcio, vitamina B3 também, para a saúde. O Gluta Master. É isso. Não pode perder. Lembrando que a recorde vai estar na tela aqui para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom LEDACIM. Ou tudo assim. e o link está na descrição. Valeu. Música Música Legenda Adriana Zanotto